Acesse o nosso site www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org Bom dia a todos. A número regimental e declaro aberta a 14ª reunião ordinária da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da 3ª Sessão Legislatura Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito às deputadas e aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. Nós vamos suspender os trabalhos até que cheguem a nossa audiência pública, mais alguns convidados, e também porque a TV Assembleia tem a pretensão de transmitir ao vivo a nossa audiência pública. Dessa forma, precisamos aguardar mais uns minutinhos. Muito obrigado. Declaro reaberta esta 14ª reunião ordinária da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. A presidência nos termos parágrafos 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater as obras de duplicação da rodovia BR-381 e a ponte que liga os municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail do Sr. Luciano Censi Rila Busch, com reclamações sobre a superlotação e a segurança dos ônibus da empresa de transporte Santo Eduígeos, única concessionária de transporte público do município de Betim. E-mail do Sr. Sebastião Jarlas de Lima, reivindicando a discussão da necessidade de equiparar a idade mínima para que o idoso possa ter o direito de passe livre intermunicipal, 65 anos, e interestadual, 60 anos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cujo objetivo já falamos aqui anteriormente. Neste momento, essa presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O Sr. Flaviano Mirko Gagliato, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, Regional Vale do Aço e Patiga, representando Luciano José de Araújo, presidente da entidade. O Sr. Jorge Luiz Pereira, cansado, gerente de planejamento, e Hugo José Gaspar Neto, supervisor de obras da empresa Construtora Brasil, representando Rafael Vasconcelos, diretor-presidente. Nós temos a presença de vários prefeitos aqui, infelizmente pelo espaço, a gente não tem como convidar todos, sintam-se todos componentes da mesa, mas para representar os prefeitos aqui presentes, gostaria de convidar o prefeito de Ipatinga, Sebastião de Barros Quintão, para que componha conosco aqui a mesa. E registro a presença do prefeito de Caeté, Lucas Coelho Ferreira, prefeito de São Domingos do Prata, José Alfredo de Castro Pereira, prefeito de Marliéria, Geraldo Magela Borges de Castro, prefeito de Ipatinga, já convidado aqui para a mesa, prefeito de Inaque, Hélio Pinto de Carvalho, Eduardo José Mota Dias, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus do Amparo, Adriano Costa Alvarenga, presidente da Câmara Municipal de Timóteo. E, no decorrer da audiência, a gente vai citando os demais presentes aqui. Sim, eu convidei para compor a mesa. Mais uma vez, então, um bom dia. Bom dia a todos. Iniciamos, neste momento, a discussão da audiência pública para debater as obras de duplicação da Rua Rodovia BR 381 e a ponte que liga os municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo. Esta comissão de transporte tem feito sempre o acompanhamento e o debate em relação às obras da 381. Se fez presente, no primeiro semestre, em Brasília, juntamente com o ministro, numa reunião para discutir especialmente essa BR 381. E este requerimento, assinado por este deputado, pelo deputado Celinho do Citrossel, pelo deputado Gustavo Santana, visa aprofundar o debate, compreender a situação da obra que está sendo realizada hoje, está, inclusive, assim, em uma velocidade muito boa, e também a questão da ponte lá de Coronel Fabriciano e Timóteo, que tem sido sempre tema aqui também nesta comissão. Então, para o uso da palavra, neste momento, eu passo ao deputado Celinho do Citrossel, um dos autores do requerimento que deu origem a essa audiência pública. Presidente, eu quero cumprimentar aqui a todos presentes, todas as lideranças políticas, fazer uma saudação especial a todos vocês, fazer um cumprimento aqui aos deputados, deputadas presentes, dizer da importância dessa audiência pública que nós tivemos juntos, como autor deste requerimento, para tratar nessa comissão específica, que é a Comissão de Transporte da Assembleia, de um assunto que nos preocupa muito, mas que é muito importante para Minas, é muito importante para todo o nosso Estado de Minas Gerais, que é a duplicação da BR-381 Norte, a rodovia que liga Belo Horizonte, a capital do Estado, ao leste de Minas. E nós tivemos um entendimento com o superintendente do DENIT, doutor Fabiano, e ele, como representante máximo do governo federal aqui em Minas, confirmou a presença, e, infelizmente, até agora, não chegou ou não mandou ainda um representante. Já estava até confirmada a presença dele. Mas nós estamos aqui hoje também com representantes da empresa Construtora Brasil, a empresa que tem aí colocado frente de serviço em dois lotes, nessa rodovia, mas nós vamos aproveitar o debate para que a gente possa ouvir, e aqui todos nós, quando convidamos as lideranças políticas, prefeito, vice-prefeito, é justamente para que a gente pudesse, vereadores, para a gente puder ter informações acerca da duplicação da BR-381. Rumores, a gente escuta muito, de falta de recurso, que a obra vai parar. É uma obra que, dentro do contexto dela, e da necessidade que ela tem para o nosso Estado. E, por tudo que já foi falado aqui na Assembleia Legislativa, é uma obra que nós não podemos admitir, em hipótese alguma, a paralisação da rodovia BR-381 Norte. Sabemos que o governo federal está fazendo cortes, em muitos investimentos, em muitas políticas públicas, mas que a frente de deputados federal, federais de Minas Gerais, junto com os deputados estaduais, junto com prefeitos, vereadores, junto com o governo do Estado, nós não podemos admitir, de forma alguma, qualquer insinuação de paralisação da obra. Acompanho, utilizo, uso a 381, sei da importância dela, por tudo que ela vai trazer de desenvolvimento para o nosso Estado. Mas, principalmente, eliminar tantos acidentes com perdas de vidas ao longo dessa rodovia, tudo isso justifica a discussão, o debate em torno dessa rodovia. e essa audiência hoje aqui se propõe trazer esclarecimento a todos os interessados, a todos os prefeitos e vereadores, que são os principais atores nessa duplicação, porque todos eles estão ali naquele eixo da 381. E, quando fizemos o convite, fizemos o convite nesse sentido, o convite no sentido de unir forças políticas de Minas Gerais para garantir a duplicação da 381. Sabemos que temos o lote 7 em andamento, o lote que liga ali Caeté até Barão de Cocais, com um volume de serviço muito grande. Tivemos uma outra, início de outro lote, o lote 3.1, que liga Jaguaraçu, quase próximo à Nova Era, no viaduto da Prainha, que tem ali a oportunidade de ligar quatro túneis que já estavam prontos, mas que é importante no contexto da duplicação da 381. E, eu, como propositor dessa audiência, eu vou fazer o apelo para que a gente possa criar dessa audiência sempre a unidade de força política pela manutenção dessa obra, pela garantia dessa obra, porque até, digo assim, com muita firmeza, até dois anos atrás, falava-se em duplicação da 381, em cada cem pessoas que você falava isso, 99 desacreditavam, não acreditavam na duplicação da 381. hoje, todos que usam a 381, ao ver tanto volume de serviço, já passa a acreditar. E nós não podemos deixar de forma alguma criar uma onda negativa, nós temos que criar uma onda positiva que a obra não para. A 381 vai continuar e a nossa audiência nesse sentido. e ainda destaco pela seriedade, pela condução que a empresa construtora Brasil vem desenvolvendo com o trabalho da 381, a empresa construtora Brasil, se nós fizermos a pressão necessária para que o governo possa garantir mais recursos, eu tenho certeza e nós vamos ouvir dos representantes da ECD aqui hoje, nós talvez teríamos um volume ainda muito maior porque a empresa está estruturada para fazer muito mais. E ali é dinheiro público, nós não podemos permitir que o dinheiro público seja gasto de forma errada. Nós precisamos fazer a pressão política para a gente ter todo o desenvolvimento necessário, mas que as obras possam continuar. Até o final desta audiência, se ainda fizer presente alguém do DENIT que marcou e confirmou presença, não veio, nós vamos ainda poder ouvir o DENIT, mas ouvindo a empresa construtora Brasil, de certa forma vai colaborar muito para que a gente possa conhecer a verdade sobre as obras da 381 Norte. E até o final, depois de ouvir todos os demais deputados, ouvir aqui os representantes da ECB, nós vamos poder tirar daqui alguns encaminhamentos necessários para a gente poder, junto, construir todo o entendimento necessário pela duplicação da 381. São essas minhas considerações, presidente, no início dessa audiência, mas gostaria muito de agradecer a cada um de vocês que atenderam o nosso convite que veio aqui à Assembleia na Comissão de Transporte para a gente tratar desse tema tão relevante que é a duplicação da 381. muito obrigado, deputado Sérgio do Citroxel. Eu queria apenas registrar com todos aqui que essa audiência pública está sendo transmitida pela TV Assembleia, ao vivo, e também pelo canal da Assembleia Legislativa, pelo YouTube, então, aqueles que têm o interesse de também assistir ao vivo também, pelo canal do YouTube, basta digitar LMG, que tem lá LMG ao vivo, e passar a assistir também essa audiência pública pelo YouTube. Queria também registrar a presença do prefeito de governador Valadares, André Merlo, prazer tê-lo aqui conosco também. Está a presença dos deputados Bonifácio Mourão, Tito Torres, Rosângela Reis, que também estão aqui presentes, deputado Carlos Pimenta, e passo a palavra nesse momento ao deputado Gustavo Santana, pra fazer uso da palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pedi a vossa excelência pra convidar o prefeito governador Valadares, André Merlo, para o departamento da mesa. Muito bem lembrado, deputado Mourão, gostaria de convidar o prefeito André Merlo para compor aqui, juntamente com o prefeito Sebastião Quintão, estarão representando aqui os prefeitos que estão nessa audiência e também aqueles que sofrem com esta rodovia e que transitam nela aí durante todo o ano e que estão aqui representados por esses dois prefeitos e duas grandes cidades mineiras. Convido também para compor a mesa o José Antônio da Cruz, presidente do Sindicato dos trabalhadores da indústria da construção pesada de Minas Gerais, Citicop. Passa a palavra nesse momento ao deputado... meu colega de faculdade, brilhante, nós não poderemos deixar de compor essa mesa, gostaria de pedir com toda a vênia a presença do prefeito Caeté, Luquinha, que é um dos trechos que realmente ceifa a vida de um turnamento dos nossos mineiros, brasileiros e cidadãos daquela região. Mais uma boa lembrança, vereadora Inês, minha contemporânea de faculdade, tem pouquíssimo tempo que nós deixamos aquela faculdade Milton Campos, peço então ao prefeito Luquinha de Caeté que compõe conosco aqui também a mesa, realmente é um trecho bastante crítico em que todos sofremos aí durante o ano de circular pela BR-381. Citamos também a presença deputado Nozim também, deputado militante muito atuante nesta região. Agora sim, deputado Gustavo Santana. Presidente Anselmo, bom dia, em seu nome cumprimentar todos já denominados aqui, fazendo parte aqui da mesa, os prefeitos ainda que estão em auditórios, vereadores, senhores e senhoras, mas o Celim já começou abrindo aí falando da rodovia, é apenas para informação mesmo. O Fabiano até me mandou um WhatsApp, ele tinha passado até em meu gabinete e não tinha preparado ninguém do DENIT para representá-lo, pois ele queria fazer questão, como sempre fez em atendimento a nossa comissão, quando é o procurado, para poder estar aqui hoje. só que foi chamado de urgência devido que vai ter algumas explosões no Tristão, onde está tendo a rodovia da 381 dessa melhora, dessa duplicação, onde ele tem que estar lá pessoalmente em caráter de urgência, mas que não vai faltar oportunidade, pediu que eu deixasse aqui reafirmado para dispor na nossa comissão, dos deputados, dos prefeitos, para reafirmar o cronograma, onde esse cronograma nós já quase sabemos 100% do que passamos, nós dois, nossa comissão teve junto ao ministro do Transporte, Maurício Quinterno, em Brasília, que é do nosso partido, o Partido da República, onde ele passou passo a passo, garantiu o não corte dos recursos financeiros para garantir a continuidade daqueles lotes, e ainda pediu que eu enunciasse aqui que a ponte que liga lá Coronel Fabriciano a Timóteo vai publicar o edital de contratação da obra na primeira quinzena de outubro. Então, isso também é uma realidade falada pelo DENIT ou com garantia do ministro do Transporte. Ou seja, essa ponte já pode colocar nessa audiência que foi comunicada por mim com autorização do superintendente Fabiano, que vai da ordem da edital da contratação da obra na primeira quinzena de outubro. Nós passamos no Ministério do Transporte, onde olhamos ponto a ponto, muita gente sabe o que aconteceu. Mesmo no momento de crise, o ministro reafirmou para a gente que a prioridade hoje, número um do Ministério do Transporte é a 381, que é uma preocupação muito grande, mas nós também sabemos, na hora de cobrar, nós temos que cobrar, mas nós temos também que lembrar que também tivemos problema durante o período de execução dessa obra, onde uma empresa espanhola, Isolux, ganhou seis lotes dessa obra e não deu conta de executar o serviço e a morosidade do serviço público em termos de garantia judicial. Até você desconsiderar, descontratar essa empresa foi uma coisa que demora muito e agora abrir nova licitação, fora os lotes ainda que ficaram vagos. Mas eu tenho certeza que vamos estar juntos aqui por parte de estando da comissão e nível federal, se precisar, vamos mobilizar, presidente, para fazer assim realizar um sonho, um sonho não do deputado Gustavo Santana, mas é um sonho de cada toda região e um sonho do Brasil, que liga muita gente à estrada, ao desenvolvimento para tirarmos o tão denominado rodovia da morte e levar aonde tinha que ser chamada que é rodovia do desenvolvimento, do crescimento da nossa Minas Gerais, da nossa região e do nosso Brasil. Então, essas considerações que eu queria falar, boa tarde, bom dia a todos ainda e qualquer coisa também estamos à disposição para o que precisar aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana, ótima notícia e agora passamos a palavra à deputada Rosângela Reis. Bom dia a todos e todas. Eu quero saudar aqui o presidente desta comissão que está aqui dando condução a esta reunião tão importante que é a discussão da BR-381 e também da ponte que liga coronel Fabriciano a Timóteo. Deputado Anselmo Domingos, quero saudar também os deputados aqui presentes, deputado Bonifácio Mourão, deputado Nozinho, saudar o deputado Tito Torres e parabenizar os deputados Selim do Sintrocel e também o deputado Bernardo Santana, Gustavo Santana, pela autoria desse requerimento que vem discutir esse assunto. E saudar aqui os prefeitos aqui presentes, na pessoa do prefeito Sebastião Quintão, e saúdo aqui todos os vereadores, na pessoa do vereador Adriano, presidente da Câmara Municipal de Timóteo. Estamos aqui tratando desse assunto e eu quero aqui fazer um pouco, um lembrete, um histórico das lutas que abraçamos desde o primeiro mandato, aqui nesta casa, criando uma frente parlamentar em defesa da 381, a qual todos os deputados aqui, à época, assinaram essa frente e tiveram grande participação aqui nesta casa. E aqui eu quero também focar alguns deputados, à época, hoje prefeito, deputado Vander Borges, deputado John Leite, deputado Bonifácio Mourão, que assim foram acampadas diversas lutas e diversos movimentos pela BR-381. Reunimos nas câmaras municipais, buscamos fazer um abaixo-assinado, nesse abaixo-assinado houve várias paralisações ao entorno da 381, várias audiências públicas aqui nesta casa, e também vários pronunciamentos foram feitos e várias visitas ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Estado, ao DENIT e ao DENIT Nacional, ao Ministério Transportes. Esse é um movimento que há anos tem realizado e é um movimento que não pode parar, prefeito Sebastião Público do Estado. Nós tivemos recentemente uma última audiência em Coronel Fabriciano, a qual o deputado Leonardo, que então também estava participando desse movimento, e o diretor do DENIT também, Fabiano, esteve presente para falar sobre a obra, a ponte que liga Coronel Fabriciano a Timóteo. Então, ele esteve lá nessa data, ouviu várias pessoas. O sonho realmente ali da comunidade, eu quero relatar que é o sonho de uma nova ponte, porque a ponte atual, ela já foi construída há muitos anos e ela está num estágio muito ruim. O ideal hoje é construir uma nova ponte. e a BR-381, agora, no seu andamento, que está acontecendo, graças a Deus, alguns lotes ainda não foram licitados, alguns lotes. Esse lote, principalmente, que liga Caeté a Sabará, que não foi licitado por causa daquele trecho que demanda várias desapropriações por parte do DENIT. E é um sonho poder ver também aquele trecho em aberto e acontecendo. Nós temos visto vários trechos que foram abertos nos lotes. Um deles foi, também, eu fiz a sustentação oral pelo COPAN, na Câmara de Infraestrutura do Meio Ambiente, para que autorizasse aquele trecho, que foi esse trecho 3.1. Então, nós tivemos uma participação, também, para que pudesse fazer a liberação daquela obra, que, hoje, já está acontecendo, e já está acontecendo com bastante rapidez. qual que é a nossa preocupação, hoje, a minha preocupação, e a preocupação, aqui, das lideranças políticas e das lideranças dessa região do leste de Minas? A preocupação é o orçamento. Chama recursos no orçamento da União, porque nós temos visto vários projetos sendo aprovados com redução de gastos no governo federal, e a nossa preocupação é que nós possamos ter maiores orçamentos para que essa obra dê continuidade, deputado Chico Torres. Vossa Excelência, lá daquela região, também, sabe quanto é importante nós termos essa duplicação concluída. eu digo sempre que o desenvolvimento da região, daquelas empresas, ela depende da duplicação da 381. Nós temos várias empresas que demandam a logística e as próprias pessoas, também, e as cidades. Nós precisamos, realmente, que tenhamos melhoria nessa duplicação da 381. E Fabiano havia dito que estaria, deputado, autorizando alguns trechos ainda este ano, autorizando alguns trechos ainda este ano, já foi autorizado um trecho, mas nós esperamos que os trechos que possam estar ligando, que autorize e que nós possamos aí dar oportunidade para que as pessoas possam trafegar e que possam diminuir o número de acidentes ocorridos na BR-381. Que já sabemos que eu trafego ali também constantemente, às vezes de dia, às vezes à noite, tenho visto e deparado com um número menor de acidentes hoje. Mas, devido às obras, nós precisamos que realmente tenha uma solução e que esses trechos possam ser ligados um com o outro, para que não façam os trechos e que deixem esses trechos fechados e sem o tráfego e sem a liberação. Então, nós estamos aí para acompanhar toda essa obra aqui nessa casa. Queremos realmente que nós tenhamos solução, mas sabemos que não vai ser também de imediato. Agora, o que nós carecemos é assegurar orçamento de recursos para que nós possamos dar continuidade nessa obra e ver que a obra vai ter continuidade e vai ter uma solução para ela. O governador Valadares pegou alguns trechos e parou. Eu acredito que o deputado Mourão vai mencionar aqui mais a situação daquele trecho que liga e patinga a governador Valadares, que hoje nós não temos obras naquele trecho. Então, eu também deixo aqui o meu questionamento daquele trecho que não está tendo obras. Queremos aí ver o que podemos fazer dentro dessa audiência para que possa abrir esses trechos. Muito obrigado e desejo aqui a todos uma ótima reunião. Muito obrigado, deputada Rosângela Reis. Com a palavra, deputado Tito Torre, mas antes, registrando a presença do vice-prefeito de Goiabau, Geraldo Magela Soares. Deputado Tito Torre. Bom dia a todos, senhor presidente, deputados, convidados, prefeitos, vereadoras, vereadores, vice-prefeitos aqui presentes. Vou ser breve as considerações que a gente tem que ouvir aqui nossos convidados e muito já foi falado para os deputados nos antecederam. Eu sou de homo levado, a gente vive hoje ali extrema insegurança porque nós não temos nem projeto do lote que acaba ali no Rio Una, em São Gonçalo, até Nova Era, que seria criado a variante Santa Bárbara. Esse projeto já saiu, acho também que não era viável ter esse projeto, ia haver grande desmatamento, criar realmente nova estrada, sem que nós já temos um trecho, que é perigoso, mas com essas obras que estão sendo realizadas hoje, a gente vê que pode cortar-se bastante nossas montanhas, fazer túneis, como foi feito na região de Antônio Dias, para chegarmos. Isso é uma briga antiga que João Molevade tem na duplicação da 381, desde que se começaram a falar que existiria essa duplicação, vai haver duplicação, vai haver duplicação, e nunca saiu essa obra. E, depois, veio surgir essas obras, como João Molevade havia brigado com o Denit, que não aceitava que a obra passasse por outros locais, Molevade ia ficar sem essa obra. E é uma obra que é importante, que é o trecho hoje mais perigoso ou um dos mais perigosos dessa estrada, é de São Gonçalo ao João Molevade, onde há acidentes praticamente todos os dias, onde não vida só de mineiros e de pessoas da região, mas do Brasil inteiro, que passa pela BR-381. Quem sai de São Paulo, vai para a Bahia, passa pela BR-381. Quem sai de Brasília, passa pela BR-381. Goiás, Mato Grosso, escoamento de produção para chegar ao Espírito Santo, tudo passa pela BR-381. E sempre essa estrada foi esquecida. Eu até brincava com o meu pai, o ex-deputado Mauro de Torres, falava, eu acho que eu não vejo essa estrada duplicada. Às vezes, meus netos vão ver, mas eu não vou ver essa estrada duplicada. E uma esperança surgiu, as obras começaram, pararam, perderam-se muito o serviço que foi realizado. E, graças a Deus, há pouco tempo para cá, as obras retomaram com um fôlego maior. E, até cumprimentar a empresa Construtora Brasil, que vem realizando uma grande obra no trecho de Caeté, ao Rio Uno, ali em São Gonçalo, trabalhando dia e noite. Eu passo essa estrada toda semana, vou e volto a João Molevade, viagem para as cidades vizinhas, sempre de carro, sempre passando aquela estrada, e vejo realmente que a empresa vem executando a obra, impressionante, vejo, converso com pessoas de todo o estado, nunca viram uma obra tão bem realizada como está sendo feito. E uma obra difícil, porque a gente gasta uma hora e quinze, uma hora e meia de Belo Horizonte a Molevade, nós temos gastado três horas de viagem, mas é por boa causa. Muitos reclamam, mas a gente vem trabalhando, vem correndo atrás, e vi a oportunidade dessa audiência para cumprimentar realmente a empresa Construtora Brasil, que vem realizando esse grande trabalho. Quem dera nós, a empresa tivesse ganhado mais lotes nessa estrada, que a gente acredita que essa obra teria andado mais para frente. Mas o objetivo principal dessa audiência, acredito que nós não teremos, porque não temos nenhum representante do DENIT, para nos informarmos sobre realmente aos lotes que nem projeto tem, aos projetos que foram leiloados, que as empresas ganharam e não conseguiram concluir as obras. E a gente precisa realmente unificar a Assembleia, o Congresso Nacional, os deputados federais, nossos senadores, que têm empenhado bastante, tiveram como presidente Michel Temer, para garantir que não fosse cortado os investimentos da 381, outras obras foram cortadas e da 381 foi garantida esse investimento. Sabemos a dificuldade que o Brasil vive, mas nós precisamos melhorar nossas estradas, baixar o preço do frete, está aqui nosso representante da FIENG. Nossa região é grande produtora, tem cargas pesadas, grandes empresas, geração de emprego e com a estrada duplicada tenho certeza que nossa região vai crescer ainda mais. A única saída de Belo Horizonte que não é duplicada é realmente a 381 e onde nós temos no Vale do Ars, no Vale do Rio Doce, no Médio Piracicaba, realmente várias empresas de grande porte, pequeno porte, que produzem e que fazem realmente que o PIB de Minas Gerais seja bom. Então, nós precisamos do empenho realmente, não só da Assembleia de Minas, que nós temos nossos deputados aqui realmente empenhados, mas se não unificarmos. E eu falo em todos os poderes, nós precisamos do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Unidos, porque, como foi dito, não conseguimos licitar a saída de Belo Horizonte a Caetê por causa de desapropriação, por várias outras questões. Se nós não unificarmos o Poder Judiciário com a Assembleia, com o Governo Federal, essa obra não vai sair. Porque um acha que o preço é justo, o outro acha que não é preço justo. Então, tem que sentar o governo e quem é interessado, junto com os tribunais de justiça, e definir. Está bom para você? Está bom? Definir. O Brasil não anda hoje por causa da justiça. A justiça é lenta, não define. Isso é uma obra de prioridade. Morre gente todo dia nessa BR-381. Passei nela esses dias sentido a Valadares, não vê obra. Não tem obra de Patinga, Valadares. E é uma obra que não é de difícil de fazer, a não ser nas cidades que estão no trecho. Mas os outros pedaços da estrada são fáceis de fazer, poucos cortes, muitas retas, fáceis de duplicar. Mas cadê a ação? Nós temos que, realmente, unificar com o governo federal para realizar essas obras. e tenho certeza a união dessa casa que não é partidária é realmente para resolver os problemas de Minas Gerais e, principalmente, da 381, que é o anseio de vários anos do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Tito Torro. Com a palavra, deputado Nozinho. Bom dia a todos. Saudar o nosso presidente, deputado Anselmo Domingos. Em nome dele, quero saudar toda a bancada aqui de deputados estaduais. Aos nossos prefeitos aqui, Lucas Coelho, Baixão Quintão, aqui de Patinga, o André, ad-governador Roladares, o representante aqui da Constituição Brasil, da FIENG, vereadora Inês, aqui, ex-prefeito Bom Jesus, em nome dele, quero saudar a todas as vereadoras e vereadores aqui presentes, presidente de câmaras, ex-vereadores, a imprensa. Ó, falar da importância dessa estrada, não cabe, hein, falar que todo mundo já sabe. O que nós precisamos hoje é de uma ação, como até o Tito falou aqui, uma ação em conjunto de todos os segmentos, político, judiciário, e iniciativa privada, por quê? Com todo respeito a todos nós, deputados estaduais, mas se nós não tivermos uma ação efetiva com os deputados federais, nós vamos ficar aqui fazendo audiência, mas a coisa não vai andar. Por quê? É lá em Brasília que as coisas são decididas. E esses projetos que estão parados, tanto esse aqui de Caeté, para chegar aqui a Belo Horizonte, e aquele do Rio Una até Monlevade, ele está no zero. Essas palavras são do doutor Fabiano, que há uns 60 dias atrás ele foi numa reunião das associações comerciais do Médio Piracicaba e ele falou, olha, lá em Brasília nós estamos disputando isso com milhares de projetos de estradas. Se nós não tivermos ação dos deputados federais, nós vamos ficar. E nós hoje sabemos do peso que está o nosso vice-presidente da Câmara Federal lá em Brasília, o Fábio Ramalho, Fabinho. Eu acho que é o presidente, o Celinho, o autor dessa requerimento, dessa audiência, a gente poderia aprovar um requerimento na próxima, para a gente estar fazendo uma visita, uma comissão com os deputados federais ao ministro. e a importância dos projetos, dos textos que estão no zero. Por quê? O modelo, parece que o modelo agora para esses lotes que estão parados, vai ter que fazer o projeto, não vai ser do mesmo modelo que está tocando as obras que estão em andamento. Então, precisa ter uma ação efetiva, junto com os deputados federais, como o Tito falou aqui. Eu acho que a importância dessa audiência, sim, muito bom, mas nós precisamos de avançar um pouco mais junto com os deputados federais. Mas agradecer por esse momento de estar aqui junto e muito bom essa presença que hoje é efetiva de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, que é assim que nós vamos conseguir tirar essa obra do papel. Obrigado. Muito obrigado, deputado Nozinha. A palavra do deputado Bonifácio Mourão. Bom dia, gente. Bom dia. Presidente Anselmo, deputado Sérgio Ciclo Anselmo, colegas deputados aqui já mencionados, convidados, prefeitos André Mello e Sebastião Quintão, nós, pessoas de quem, queremos saudar todos os prefeitos vice-prefeitos, vereadores, todas as lideranças que nos dão a honra das suas presenças num ato tão importante para todos nós. Nós temos acompanhado essa questão da 381 há muitos anos. Eu estou no meu sexto mandato aqui na Assembleia Legislativa. Eu sei que há cerca de 30 anos nós estamos, todos nós, nesta luta pela duplicação da BR-381 chamada 381 Norte, ligando Belo Horizonte ao governador Varadás. Nós nos lembramos, e todos os senhores sabem, que quando era presidente Fernando Henrique Cardoso, houve a duplicação da 381 Sul ligando Belo Horizonte a São Paulo. Foi pena que o presidente Fernando Henrique Cardoso não duplicasse também entre Belo Horizonte e governador Varadás. Não sei se houve tempo. Mas o certo é que, a partir daí, ninguém mais mexeu nessa estrada. desde 2003, com os presidentes Lula e Dilma, nada se fez nesta estrada. Absolutamente nada. Só promessas. O que eu estou falando aqui é rigorosamente a verdade. Eu fui prefeito e governador Varadás por duas vezes. E depois, deputado estadual por vários mandatos, conforme já acentuei aqui. Ainda quando era presidente Dilma Rousseff, ela fez reuniões em Belo Horizonte, em Ipatinga, em governador Varadás, prometendo e garantindo que esta duplicação seria terminada em curto espaço de tempo. Na verdade, não foi. Não foi e nada praticamente se fez nesses governos a partir de 2003 até agora. Nada, praticamente nada. Nós lamentamos profundamente, principalmente porque a ex-presidente Dilma Rousseff esteve, no ano das eleições em que ela foi reeleita, esteve em governador Varadás levando o diretor-geral do DENIT, um general, e ele no auditório lá de governador Varadás garantiu que a duplicação sairia no espaço máximo de dois anos estaria terminada. E que a duplicação iria de Belo Horizonte ao governador Varadás. Como eu estava presente, eu, na minha vez de me manifestar, eu falei que não, que aquilo não era verdade, que aquilo podia, era uma promessa eleitoral sem dúvida. Porque o projeto de duplicação da 381 Norte ligando Belo Horizonte, ele é até Belo Oriente, Senibra. Ele não é até governador Varadás. O projeto não é até governador Varadás. da Senibra a governador Varadás, de Belo Oriente a governador Varadás, 72 quilômetros, se trata de melhorias. Melhorias. Então, nós queremos e lutamos. Há pouco tempo eu estive com o prefeito André Mer, por sinal, André, quero destacar aqui a publicação que tem saído aí de órgãos internacionais, de trabalhos de prefeito de modo geral quando o atual prefeito governador Varadás, que é o nosso prefeito André Mer, presente, foi classificado em nono lugar entre os prefeitos brasileiros que estão mais trabalhando para a recuperação dos municípios. Queremos saudar também, é claro, nosso grande amigo e ex-aluno do prefeito Sebastião Quintão, ex-aluno da Faculdade de Direito de Governador Varadás pelo trabalho que tem desenvolvido em Patinga. E nós queremos também trazer mensagem do prefeito doutor Marcos Vinicius de Coronel Fabriciano que nos telefonou justificando por que não pude estar aqui presente, mas apoia plenamente esse movimento. Mas eu dizia que o projeto não é até governador Varadás e a presidente Dilma Rousseff falou que era e insistiu que era e não é, não é, o projeto é até Belo Oriente e nós tivemos com o André Mer e eu com a comitiva e tivemos com o ministro do transporte Maurício Quintela, o atual ministro e ele falou que realmente não era e vai agora e prometeu de incluir, ele falou que sabe, uma semana depois que nós tivemos houve uma comissão aqui de transporte aqui da Assembleia Legislativa que visitou também o ministro e ele nos disse que sabe que as duas rodovias de maior urgência de duplicação no Brasil são esta, ligando Belo Horizonte a governador do Valadares e um a outro no Pará que ele mencionou o número são as maiores primeiras mas não saem então não adianta nós ficarmos aqui falando o tempo todo que todo mundo está cansado de saber disso que é a rodovia da morte que ela impede todo o trânsito e transporte de toda a nossa região escoamento das mercadorias produzidas em nossa região ela desestimula a instalação de novas indústrias e novas empresas em nossa região pelas dificuldades gerais de transportes isso gera sem dúvida um entrave no desenvolvimento de toda a nossa região mas os governos ao longo do tempo tem feito ouvido de mercador nesta situação em que estamos falando agora além da urgência da duplicação de Belo Horizonte até Belo Oriente conforme o projeto nós precisamos e pedimos o apoio de todos vocês para que a imprensa publica permanentemente dizendo que a duplicação é de Belo Horizonte ao governador Valadares isso não é verdade nós pedimos o apoio de todos vocês que se altere o projeto para que a duplicação seja efetivamente de Belo Horizonte a governador Valadares e quando nós estamos falando isso não é só pelo interesse do governador Valadares não de jeito nenhum é pelo interesse de Valadares e todas as cidades além de governador Valadares ou pelo lado de Tio Frotone ou pelo lado de Mantena de Conselho Europeana e assim por diante que estão sendo perjudicados vejam senhores vai a rodovia quando estiver pronta irá com quatro pistas até Belo Oriente Senibra de lá estreita para duas pistas até governador Valadares isto é um estreitamento absurdo porque que é absurdo na hora em que essa rodovia estiver pronta com quatro pistas as pessoas que se deslocarem de São Paulo ou do sul a partir de São Paulo em direção ao nordeste as casas estados do nordeste de maior geral não vão ficar dando a volta no Rio de Janeiro e vão passar por Belo Horizonte e seguir aqui a 321 seguindo a gente iria pegando a Ribahia ora se vão fazer isso justifica estrangular essa rodovia lá na Senibra e dali todo aquele movimento que irá vai ficar estrangulado ali não tem a menor condição não é possível que os governos passados principalmente o governo de Lula e Dilma não tenha enxergado isso que está estrangulando de uma forma absurda o trânsito eu concordo plenamente vamos cobrar do governo atual do governo da república a urgência dessa rodovia vamos sem dúvida vamos fazer todos os movimentos que forem necessários independentemente de sigla partidária mas eu caros deputados principalmente deputados Selin Citroxel Anselmo Rosângel todos os colegas aqui presentes Tito Gustavo nós eu queria comunicar aqui deputados que nós requeremos uma frente parlamentar estadual nesse assunto existe a frente parlamentar federal mas nós deputados estaduais estamos mais de perto sentindo mais de perto o problema transitando mais por essa estrada com contato mais de perto com as lideranças de um modo geral nós não podemos ficar isolados às vezes na audiência pública tão boa como esta e tão oportuna mas nós precisamos de uma frente parlamentar da qual todos nós que somos da região vamos com certeza participar esta frente já foi constituída nós requeremos com assinatura de 28 deputados e todos esses presentes assinaram para que esta frente nós fiquemos permanentemente vigilantes e cobrando a duplicação desta rodovia porque não pode continuar acontecendo a pessoa sair daqui de Belo Horizonte e gastar até não precisa nem falar até governador Valadares gastar até Ipatinga daqui a Ipatinga gastar 5, 6, 7 horas por quê? porque a maioria das vezes tem acidente lamentavelmente tem acidente na estrada quando não tem acidente tem o trânsito parado pelas poucas obras que se estão realizando então é uma rodovia que ela não pode ficar com pouca gente trabalhando tem que ter já que o trânsito está sendo interrompido que está prejudicando todas as pessoas que transitam por ela vamos fazer essa rodovia mais rápido então isso aí não justifica essa lentidão isto a nosso ver significa um descaso imperdoável com a nossa região e nós temos que protestar como estamos protestando aqui agora nesta audiência temos a frente permanente deputados estaduais nesse sentido com a participação de todos todas as senhoras e senhores irmanados nesta briga que não é de uma pessoa só é de todas as pessoas que moram na nossa região e que moram em nosso estado de Minas Gerais muito obrigado senhor muito obrigado deputado Bonifácio Mourão nós vamos ouvir agora a empresa Brasil construtora Brasil que vai expor eu pelo que eu compreendi são dois trechos que ela tem é o lote 3.1 que iniciou há pouco tempo que é na região do de já Guaraçu a Ribeirão da Prainha até na Prainha que vai interligar estes as obras já feitas pelo no lote 3.2 3.3 e o lote 7 que é esse de Caeté até próximo Barão de Cocás que ela está tocando também que é esse que a gente está mais acompanhando está muito visível a obra de muito porte e que consta que para nós 53% da obra realizada e o trecho 3.1 2,4 então é importante também esclarecer o que está sendo feito o trecho e tudo então passo neste momento a palavra ao senhor Jorge Cansado gerente de planejamento da empresa construtora Brasil deputado só para completar se você nos permite meio minuto este mandato nós estamos falando esta união nós devemos fazer também pela ponte de Fabriciane nós estamos de acordo sem a menor dúvida muito obrigado deputado Morão boa tarde a todos é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês nessa importante atitude aí do deputado Celinho da comissão estou aqui representando o nosso presidente da SCB Motengil doutor Rafael Vasconcelos a nossa empresa a SCB a empresa construtora Brasil nós temos uma parceria com a empresa portuguesa somos sócios em 50% SCB e 50% Motengil a Motengil para vocês terem uma ideia ela está entre as 20 maiores construtoras da Europa top 20 da Europa então a SCB com a Motengil estamos aqui nessa obra com o intuito de fazê-la executá-la no tempo no maior tempo na maior brevidade que os recursos possam exigir eu queria até como o deputado Tito falou e a deputada anteriormente falou eu vivo eu vivi esse drama da 381 na pele então eu posso contar para vocês de cadeira eu perdi quatro parênteses de uma vez só na 381 perto de João Molevage na década de 80 então realmente é uma obra que realmente precisa ser feita está passando da hora dela ser feita e estar concluída a obra 381 nós temos dois trechos que é o lote 7 que é em torno de 37 quilômetros é uma obra de pavimento rígido pavimento em concreto nós temos duas centrais de concreto lá trabalhando já todo o vapor e e o lote 3.1 que é um lote de em torno de 30 quilômetros e esse lote é pavimento flexível já fizemos mais ou menos estão falando o lote 7 em torno de 50 é por aí 45 50 porque tem uma uma diferença muito grande entre o valor da obra a preços iniciais e com reajuste essa obra é uma obra que iniciou com 530 milhões de reais e hoje ela está com os reajustes em 666 milhões porque o reajuste é anual é pela Fundação Getúlio Vargas índice da Fundação Getúlio Vargas então existe essa distorção pequenas distorções aí nós podemos considerar entre 45 e 50% concluído da obra do lote 7 e do lote 3.1 nós temos aí talvez também é uma obra de 300 milhões de reais a preços iniciais e com reajustamento ela passa para 386 milhões tem uma em torno de se considerar preços iniciais em torno em torno de 3% mesmo se tivermos considerar o reajuste talvez um pouco menos a 2,1 coisa que foi dito aqui essa obra essas duas obras pela importância dela eu acho que essa comissão aqui se justifica plenamente para que a gente possa executá-la num tempo adequado dependemos apenas de recursos como já foi dito aqui dependemos apenas de recursos a ECB Motengil ela está 100% mobilizada para executar essa obra em termos de recursos humanos equipamentos temos trazido as melhores tecnologias da Europa por conta da Motengil no viaduto que vocês estão vendo lá já está finalizando no lote 7 esse viaduto está praticamente pronto falta um vão e mais detalhes da superestrutura acabamentos e tal eu acredito que final do ano início do ano que vem já está completamente liberado para o tráfego então nós temos trazido as tecnologias que são possíveis importamos equipamentos hoje nós temos rolos compactadores que no Brasil ninguém trabalha rolos de 30 toneladas ninguém trabalha que nós estamos trazendo e estão implementando lá na 381 por quê? porque nós queremos além de ser uma obra visualmente muito todos passam ali e vê então às vezes qualquer falha ou qualquer a culpa é da empreiteira mas não é na verdade nós temos várias várias nuances que não merece falar mas que às vezes atrapalham também a execução da obra agora detalhes se vocês quiserem detalhes da obra temos o Hugo Neto que é o supervisor do trecho do lote 7 ele vai poder dar detalhes e fazer uma melhor explanação de todos os dois trechos ele vai poder fazer na verdade uma explanação do lote 7 porque ele é supervisor de duas obras uma na Bahia e outra aqui em Minas Gerais e o outro supervisor é do 3.1 então ele só pode falar mais detalhadamente do lote que é dele que é o lote 7 o outro ele pode falar também como eu também posso mas não com tantos detalhes então eu gostaria de estar aqui estamos aqui à disposição para responder as perguntas o que for necessário eu não sei como é que vocês querem conduzir só antes do doutor Jorge passar para o Hugo eu queria ter uma informação doutor Jorge se é possível passar aqui nessa audiência nós estamos com o lote 7 em andamento e com o lote 3.1 tem recurso para outubro novembro e dezembro para a continuidade desses lotes hoje o governo federal já garantiu recurso para essa execução desses lotes nesses 3 meses próximo agora outubro novembro e dezembro olha deputado eu trabalho com a parte planejamento e controle de obras eu não posso falar precisamente a respeito de se tem ou não tem eu sei que nós temos um planejamento que está sendo feito para fazer neste ano de 2017 em torno de 320 milhões desculpa em torno de 320 milhões para este ano 320 milhões nós já executamos até agora então nós temos para 2017 fazendo 2017 118 milhões falta 80 e 240 para 2018 e 66 milhões para o lote 3.1 e 66 milhões para o lote 3.1 está ok obrigado com a palavra o Hugo Hugo Gaspar Supervisor de Obras da empresa tem um lugar ali também para você com a vontade bom dia bom dia bom dia bom dia aqui o meu colega Jorge penso que já já apresentou muito bem aqui a nossa situação e o nosso empenho aqui na nossa empresa na conclusão desta obra esta obra do ODSET nós já iniciámos em 2014 portanto já foram 3 anos a nossa previsão é conseguirmos e estamos a lutar por isso terminar a obra no final do próximo ano 2018 obviamente com todo o apoio que o DUNIT nos tem dado de facto é pena o representante do DUNIT não estar aqui hoje porque obviamente ele será a melhor pessoa para expor a situação da rodovia na nossa parte nós estamos empenhadíssimos portanto a obra principalmente o ODSET que começou em 2014 teve uma crise por volta no meio de 2015 onde também por questões orçamentárias tivemos que não desmobilizar completamente mas reduzir bastante a nossa produção eu próprio que estava lá era gerente dessa obra hoje sou supervisor mas nessa altura tive que sair da obra porque os recursos diminuíram tanto e até fui para o Maranhão para o Estado de Maranhão fazer obra da Val entretanto voltei e eu quero acabar a obra agora acho que não há não podemos voltar a parar com esta com esta obra a mensagem que eu posso dizer é que de facto a nossa empresa a Construtora Brasil e a Motengil como o Jorge falou é a empresa número 1 em Portugal nós não estamos habituados a obras que começam acabam nós estamos habituados a obras que são feitas do princípio ao fim e em 2, 3 anos portanto não podemos alargar isto porque mesmo para nós para a Construtora que neste momento não estamos a ser ressarcidos por qualquer aumento de prazo que estamos a ter portanto a nossa empresa está a suportar todo este esforço de recursos para que conseguimos fazer a obra nós neste momento temos cerca de mil pessoas mobilizadas no lote 7 650 no lote 3 1 mas 350 e a obra está numa fase bonita o lote 7 porque as pessoas passam e já já começam a ver o pavimento já começam a ver a duplicação a surgir o próprio viaduto 600 metros também está numa fase terminal agora ainda há muito para fazer e é isso é que eu peço a vocês todos é que nos ajudem de facto a haver condições financeiras para nós acabarmos a obra e sairmos ali vitoriosos obrigado muito obrigado senhor Hugo Hugo Gaspar supervisor da obra do lote 7 nós vamos passar agora a palavra aos prefeitos que queiram manifestar e também mais aqueles que queiram me desculpe antes do mas eu já já falo aqui que aquelas pessoas que queiram falar favor se inscrever com a assessoria que nós vamos dar a palavra vamos agora ouvir a FIENG em seguida os prefeitos e sim e o sindicato com a palavra nesse momento o Flaviano Mirco vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais daquela regional lá do Vale do Aço boa tarde boa tarde a todos boa tarde deputado Anselmo em nome de quem cumprimento todas as autoridades presentes deputados vereadores prefeitos e demais autoridades primeiramente eu gostaria de justificar aqui a ausência do nosso presidente Luciano que por compromissos assumidos anteriormente na FIENG não pôde comparecer aqui a essa assembleia gostaria de salientar primeiro que a comunidade do Vale do Aço está engajada no movimento da nova 381 no movimento da reforma ou construção da nova ponte entre Fabriciano e Timóteo e em outras ações que envolvem a parte de infraestrutura e logística no Vale do Aço temos uma agenda de convergência em que participam 40 entidades todas as prefeituras participam as câmaras participam as grandes empresas do Vale do Aço participam as associações comerciais de clubes diretores logistas todos mais ou menos umas 40 entidades então a comunidade lá do Vale do Aço está realmente envolvida e preocupada com o andamento dessa obra nós temos um site nova381.org.br é um site que foi criado pela FIENG estamos hoje com 80 mil participantes desse site eu gostaria até de pedir a todos aqui que não se inscreveram que se inscrevam é extremamente simples e é um site que faz o acompanhamento da obra e são colocados somente dados oficiais onde é possível acompanhar todo o andamento da obra com fotos com informações com filmes e esses dados são tão precisos que o próprio DENIT e o ministro do transporte acompanham o andamento dessa obra através do nosso site a título de informação também como já foi dito aqui pela empresa Brasil o lote 7 já está por volta de 45% 50% executado e o lote 3.1 que já iniciou as obras está em pleno vapor inclusive uma ponte antiga já foi demolida então as cabeceiras de outras pontes já estão sendo preparadas e a gente vê que passa lá com frequência um movimento muito grande também no lote 3.1 outra informação interessante aí eu vou pedir o apoio de todos os deputados presentes é porque o orçamento inicial previa apenas 140 milhões para esse ano graças a emenda parlamentar dos deputados federais conseguimos mais 200 milhões para essa obra através de emenda de bancada então gostaria aos deputados estaduais que se unissem aos federais aos senadores e que para o ano que vem além de brigar pelas verbas normais da obra que conseguissem também um suplementar com aumento de verba com emenda de bancada porque isso agilizaria demais o andamento dessa obra nós temos a plena consciência de que assim que o trecho 7 fica pronto que quem passar por ele vai ver que é tão importante essa obra que vai brigar com mais força pelo restante da obra gostaria de informar também que aí eu precisaria ao pessoal do DENIT que infelizmente não pôde participar que solte os editais dos lotes 4 e 8A que são os lotes que estão mais prontos para iniciar de imediato a duplicação alguns outros trechos precisam de projeto mas esses não precisam simplesmente um novo edital gostaria de fazer um agradecimento pessoal à Construtora Brasil porque no Brasil nós estamos acostumados a ver obras que iniciam e param e só se vêem as placas e algumas máquinas fazendo poeira para dizer que estão em andamento e é surpreendente ver a obra andando no ritmo que está andando foi dito aqui até pelo deputado Tito que passa a noite eu também viajo muito a noite a noite o pessoal está trabalhando também e que gostaria que se fosse possível eles ganhassem todos os restantes dos trechos porque pelo menos a gente teria a certeza de que a obra sairia em nome do pessoal do Vale do Aço agradeço a oportunidade de estar aqui de defender a 381 e gostaria de pedir o apoio também para que a gente defenda não só o edital mas a efetiva fabricação da nova ponte construção da nova ponte entre Fabriciano e Timóteo já foi dito aqui a importância da 381 para a região no fator econômico e tudo mas para a região nossa a ponte entre Fabriciano e Timóteo também tem uma importância muito grande ela é um elo de ligação entre as duas cidades ela está condenada para veículos pesados e eu tenho receio com veículo leve de passar por ela então eu acho que passou da hora ela vai completar agora em novembro cinco anos de interdição e ela já está entrando no pré-primário eu acho que a gente não deve deixá-la chegar à universidade para construir então peço o apoio de vocês também para que essa obra de fato saia do papel Bom, era o que eu tinha a dizer agradecer a oportunidade de estar presente obrigado a todos Muito obrigado doutor Flaviano passa agora a palavra ao prefeito de Patinga Sebastião Quitão Eu quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes cumprimentar todos os prefeitos vice-prefeitos vereadores lideranças presente a construtora a Fieng e dizer que em bom momento estamos novamente levantando ações pela BR e eu ando aqui nessa BR desde 57 acho que 90% de vocês não tinha nascido ainda então são exatamente 60 anos eu sou o rovô quintão lá do Vale do Aço então conheço de para e passo essa BR todas as curvinhas sei tanto das dezenas de amigos que nós perdemos aí sou casado com a viúva que o marido dela morreu na BR 381 então a dor é muito perto da gente quantos amigos a gente perdeu ali e nós os políticos homens públicos temos que tomar uma postura diferente uma postura de intolerância pelos respeitos que é a nossa região Minas Gerais não tem nenhum ministro nesse governo e nós temos quase 50 ministros eu vi aqui na Assembleia Legislativa Michel Temer como vice-presidente da república declarando junto ao Pimentel que tem uma dívida com Minas Gerais que Minas Gerais que o apoiou sempre em toda a sua trajetória política dentro do PMDB nós não queremos ministério não é só sinalizar a falta de respeito com Minas Gerais esse estado de vanguarda esse estado rico potentoso estado com perfil de país e nós estamos aqui em marcha lenta nós temos que marchar para Brasília e verdadeiramente colocar Minas na posição que ela merece nós temos aqui um jargão que tudo passa por Minas eu não sei onde é que está isso passa por Minas passa por Minas sim a rodovia da morte do insucesso onde nós temos um PIB relevante para o estado e eu conclamo aqui os deputados conclamo os prefeitos e dizer aos prefeitos que na democracia poder chama-se voto e quem detém voto somos nós vereadores prefeitos deputados e nós às vezes nos acomodamos por qualquer agradozinho menor e nós temos que tomar uma atitude nova como mineiros de marchar em busca de responsabilidade para Minas Gerais onde nós estamos com a leniência que nós mineiros políticos estamos talvez daqui a 100 anos os paulistas entregue para nós o Brasil de volta e nós vamos tomar atitude temos uma bancada robusta federal temos uma assembleia ativa ativa de grandes valores de grandes homens públicos temos hoje um time de prefeito que passou pelo fogo sabe o que é ser prefeito hoje é igual joia só depois passa pelo fogo e consegue ficar de pé eu sou um prefeito que foi tosquiado caçado e estou de pé de novo pela misericórdia de Deus então nós prefeitos somos tosquiados judiados machucados feridos e os deputados que sabem o que é ganhar uma eleição os vereadores também nós temos que mudar nossa conduta de passivos para ativos e eu quero aqui colocar o meu ombro ombro amigo de homem que tem coragem oferecer a contribuição aos deputados estaduais federais aos nossos senadores pedir aos prefeitos nossos amigos que nunca faltaram aos deputados nós nunca faltamos aos deputados nenhum prefeito aos vereadores que nunca faltaram aos prefeitos e com comitantes aos deputados fazer uma marcha à Brasília uma marcha à Brasília mostrando a nossa indignação o nosso abandono o respeito que nós somos vítimas presidente eu como prefeito eu levei à Brasília sete deputados federais Leonardo Monteiro Alexandra Silveira Mauro Lopes João Magalhães Leonardo Quintão mais dois que eu não estou me lembrando agora e levei à Brasília todos os representantes da Belga Mineira na Vala do Rio Doce da Sesita ao Tempo que eu chamava Sesita da da Senibra os representantes do transporte tem outra empresa que eu não estou lembrando nós éramos sete e lá o ministro do transporte abriu para nós todo o mapa da BR uma grande mentira eu fui igual um bobo da corte para o jornal dizer que a BR sairia não havia nem um projeto havia um risco lá e o malandro tapeou a gente o ministro do transporte então chega chega de nós os políticos ser usados como marionetes que o povo cobra da gente nós que estamos na base prefeito e eu coloco aqui o meu coração a minha tenacidade a minha coragem o meu vigor o meu umfanismo para esse país maravilhoso que é o Brasil e falo em todos os setores que eu vou falar que a única pessoa que fala mal do Brasil é o brasileiro nós temos o melhor país do mundo fazem tudo para destruir o país e ele está de pé e nós precisamos então tomar a postura agora é tempo de eleição que as coisas ficam mais burbulosas a adrenalina está mais na flor da pele fazer uma marcha para o Brasil de vereadores prefeitos deputados estaduais federais e para chamar a atenção do governo isso é um crime com a nossa região as nossas famílias respeitadas as riquezas nossas no meio da estrada então está aqui a minha indignação como prefeito de ver centenas de amigos que eu perdi nessa estrada são 60 anos deputado que eu observo isso aí a primeira vez que eu passei por essa estrada eu sou um menino pobre vim operar aqui na Santa Casa que meu pai não podia pagar a cirurgia eu vim de bairro de uma lona de um caminhão Chevrolet marata rocha de 6 toneladas no meio do saco de café com a malinha de fibra dentro de um saco que ela não podia estragar amarrado com a imbira então eu estou andando aqui desde 57 sem o que é essa rodovia é nosso sofrimento então nós temos o direito de reivindicar isso de sua excelência o presidente da república porque não é mais possível convivermos com a dor das nossas famílias com a dor das viúvas que estão aí por essa rodovia que destrói as vidas nossas às vezes gasta-se 7, 8 horas para vir de patinga a Belo Horizonte né então precisamos tomar atitude nós homens públicos que somos cobrados fazer uma marcha à Brasília pedindo a sua excelência do presidente Temer onde está a dívida dele com Minas Gerais queremos buscar muito obrigado desculpa pela minha forma matuta de falar muito obrigado prefeito Sebastião Quintão belas palavras importantes para esse momento também com a palavra o prefeito de governador Valadares André Merlo bom dia a todos cumprimentar o deputado Anselmo cumprimentar o deputado Nozinho amigo de longa data aí os deputados Selim agradecer pelo convite deputado Selim que me ligou pessoalmente muito obrigado deputada Rosângela Reis deputado Gustavo prefeito Quintão em nome dele todos os prefeitos e vereadores aqui presentes os representantes da FIEMG representante da empresa construtora Brasil eu também quero nesse momento registrar a nossa indignação apesar da esperança que a gente enxerga no fim do túnel que as obras se iniciaram pararam essa estrada ela sai um dia mas que dia que dia ela vai sair mas eu queria fazer uma análise rapidinho do desprestígio e aí nós podemos falar até político eu que sou nascido em governador Valadares tenho 51 anos e se nós percebemos aqui como o deputado Tito bem falou aqui a única saída de Belo Horizonte que não é duplicada é a saída para o leste de Minas será por quê em qualquer país do mundo e aqui nós estamos representando a empresa que é europeu aqui que é português uma estrada dessa que liga São Paulo ao Espírito Santo nós estamos falando de Belo Horizonte a Ipatinga ou de Belo Horizonte a Valadares nós estamos falando de São Paulo São Paulo capital ao Porto Tubarão no Espírito Santo lógico que a 381 depois de Valadares ela se desvia e vai para Mantena e a gente tem a 259 que vai à direita para Vitória então nós estamos falando de uma estrada de segurança nacional falando de Mercosul nós estamos falando de exportações além do que foi dito aqui das mortes da rodovia da morte nós estamos falando de desenvolvimento então a gente fica realmente indignado esse desprestígio não só do leste de Minas deputados e prefeitos vereadores todos vocês que estão aqui mas também do nordeste de Minas que aí nós vamos até o Vale do Mucurí de Quitionha da nossa talvez a parte mais pobre do nosso estado e que a gente percebe que uma 381 se comenta de um projeto até a Cenibra nós não podemos aceitar isso não como morador de governador Valadares como o deputado Mourão que trabalha tanto pela região leste de Minas bem disse que o Vale do Aço também todos os deputados do Vale do Aço tem que brigar por essa duplicação não só até Valadares e até Vitória um país como o Brasil nós não podemos aceitar isso mais essa visão míope de achar que vai beneficiar só a nossa cidade não nós precisamos de ter uma visão mais ampla nós temos que beneficiar uma região nós estamos falando de região pobre de região que precisa dessa estrada para se desenvolver o que produz no Vale do Aço vai ser escoado para o Tubarão se não for linha férrea vai passar por Valadares e aí vai estrangular numa rodovia de pista única ali então esse é um trabalho de todos nós é super partidário eu também não vi ninguém falando aqui do governo do estado de Minas a obra é federal mas ela está em Minas ela vai trazer a divisa para Minas o governador tem que estar empenhado o executivo tem que estar junto conosco nessa empreitada isso é isso é soberania nacional é republicano nós não podemos ah o governo é contra hoje e tal está brigando não interessa nós temos que estar acima disso tudo acima disso tudo não interessa CPT CPSDB CPR nós temos que ter outra visão eu entrei na política agora espero que todos tenham essa visão uma visão mais republicana vamos brigar pelo nosso estado não somente pela nossa cidade vamos brigar vamos trazer divisa para esse estado maravilhoso que poderia ser um país realmente então fica aqui Valadares eu como prefeito também como o prefeito que então nos colocamos à disposição para sim junto com os deputados com o governo de Minas pleitear junto com os deputados federais ou bancada de 53 deputados fortes que nós temos em Brasília vamos marchar para Brasília vamos fazer manifestações eu sou contra às vezes paralisar uma estrada por paralisar mas para registrar alguma alguma providência para a gente se indignar nós devemos fazer sim organizadamente vamos nos organizar mostrar para o Brasil a nossa indignação quem para em uma fila na estrada ali fica com raiva quem tem compromisso mas nós podemos inclusive avisar vamos parar a estrada porque nós estamos indignados assim que eles fazem com a Vale do Rio Doce quando querem alguma coisa com a Vale então a gente está aqui nós precisamos tomar decisão reunião reunião para marcar outra reunião nós temos que um dia tomar decisões então nós precisamos de juntos eu espero que a proposta do deputado Mourão de se criar uma comissão permanente de deputados estaduais ela se fortaleça e se concretize e nós como prefeitos estaremos juntos também não sei se podemos participar mas estaremos aí porque nós sofremos lá na base e sabemos da necessidade dessa importante estrada nacional ela não é mineira ou regional ela é nacional ela é uma BR que liga três estados no mínimo e ao mundo todo então vamos realmente a partir de um movimento desse quero parabenizar aos deputados que providenciaram esse encontro infelizmente o DENIT não está aqui presente mas eu também ouvi do ministro Maurício Quintela o compromisso com essa estrada então vamos lá vamos sair da comissão daqui e vamos lá exigir que essa estrada ela não só continue mas que termine o mais rápido possível para que nós possamos desenvolver os nossos pobres municípios que precisam de muita divisa e desenvolvimento muito obrigado aí pelo convite estarei à disposição sempre obrigado muito obrigado prefeito André Merlo com a palavra o prefeito Luquinha de Caeté boa tarde boa tarde a todos eu quero comentar aqui o deputado Selim na qual teve um empenho pessoal para que Caeté estivesse presente nessa tão importante reunião comentar o amigo presidente Anselm ao comentar a guerreira minha professora de política Inês eu cumprimento os demais vereadores e prefeitos aqui presentes e quero de forma muito carinhosa especial e me sinto orgulhoso também de cumprimentar aqui os representantes de Caeté que infelizmente estão marcados na história quando perdeu um ente querido muito jovem vítima dessa BR e desde então vocês representam muito bem essa luta que é pela duplicação vocês nunca ficaram mole nessa questão vocês sempre esforçaram muito para que essa bandeira esteja na discussão nacional parabéns tenho muito orgulho de vocês serem da nossa cidade eu quero contribuir de forma fraterna e até acho que nós temos uma obrigação de fazer política de forma diferente com mais resultado no dia 12 passado eu acho que essa informação do senhor presidente ela pode contribuir muito nós tivemos uma reunião com o ministro do Quintela através do deputado Fábio Ramalho onde entre algumas preocupações nossas era também com as empresas sérias que nós temos nesse país e como falou todos os parlamentares aqui referindo a empresa Construtora Brasil no momento também eu quero cumprimentar nosso amigo Luzinho nosso deputado da cidade que nos ajudou muito então o que acontece não sei se vocês sabem estavam até ameaçando já desmobilizar a turma por falta de pagamento e lá o ministro comprometeu de cumprir todo o organograma então isso foi importante naquele mesmo momento eu informei o senhor Manel que é o vice-presidente da Construtora Brasil ou seja nós que somos prefeitos estamos acostumados a empresa comer essa obra e para e é uma tristeza isso pra gente um prejuízo enorme e quando a gente tem uma empresa séria nós realmente temos que prezar prezar todos os compromissos que o poder público tenha para com ela então essa foi uma novidade boa e que também não passou da obrigação do governo e imediatamente demos informação para a Construtora Brasil que já estava em apuros outra questão importante também que nos foi informado lá foi a questão da duplicação desse trecho nosso de Caeté Belo Horizonte etc e lá foi informado inclusive o parlamentar Tito estava se referiu até o judiciário aqui e eu falo até de forma feliz que nos foi informado lá também nessa reunião onde estava o ministro estava o diretor do DENIT ANT etc que também o juiz já tinha deliberado para as desapropriações desse terreno dessas casas que aí a gente torce que então com essa ação possa dar prosseguimento a esse trecho também da licitação para esse tão importante trecho também ser duplicado por fim para ser breve porque todos acho que de uma forma contribuíram de forma brilhante eu quero fazer um convite aos prefeitos nós não vivemos no estado nós vivemos nas cidades então eu encarecidamente senhor presidente senhor Celinho o brilhante deputado do Mourão falou aqui na frente parlamentar nós queremos que a frente seja em conjunto seja representante do legislativo do executivo e também vereadores de algumas cidades então essa é a nossa proposta se a nossa proposta não for aceita eu quero convidar aos prefeitos para trabalhar em paralelo que não é a solução a solução é somarmos então senhor presidente senhor Celinho brilhante deputado nós pedimos a vossa excelência que inclua nessa frente parlamentar prefeitos também e alguns vereadores para em conjunto trabalhar para achar as soluções que são importantes para essa duplicação muito obrigado para todos e é um prazer estar aqui com vocês muito obrigado prefeito Luquinha está registrado nós vamos levar ao deputado Mourão que está liderando essa frente essa essa sugestão de vossa excelência com a palavra agora José Antônio da Cruz presidente do sindicato trabalhador da indústria da construção pesada de Minas Gerais com a palavra então boa tarde prefiro ficar em pé da costume do 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 ócio é este de sindicalista e quero agradecer a todos vocês que aqui estão principalmente o Celinho o deputado Celinho que muito tem trabalhado e Celinho está até desaparecendo viu ele é representante do transporte dos trabalhadores e também dos trabalhadores da construção pesada pelo que a gente está assistindo principalmente pela ausência do DENIT está demonstrando que a preocupação com o povo mineiro é muito pouco o DENIT mais uma vez o ministro do transporte o governo federal acendeu a luz vermelha de não ter investimento dando total descrédito e a falta de coragem daqui está para poder dizer isso nós temos aqui prefeitos vereadores deputados representantes de empresas e trabalhadores como eu já conheço a 381 desde o governo Fernando Henrique Cardoso sei desta lentidão que já vai aí para os 30 anos e nada termina tudo como Dantes no castelo de Abrantes nós vamos ficar toda a vida discutindo sobre obras principalmente em 381 nós temos um problema geral em Minas Gerais como foi aberto esse debate pela 381 nós temos assistido esse descaso eu podia estar aqui vestido de vermelho escrito aqui Denit entrar mundo e sair calado que o órgão principal os trabalhadores estão precisando de ter resposta para poder trabalhar os trabalhadores estão precisando de resposta principalmente por uma empresa europeia que aqui esteve Isolux e deu prejuízo para eles a construtora Brasil conhecemos é uma empresa que respeita as normatizações sindicais eu não sei que empresa que aí está com ela europeia se vai cumprir se vai fazer e Goldenit está dando sinal precisamos mesmo assim oficiar a construtora Brasil para resolver o problema dos trabalhadores trabalhando no horário noturno que não está normatizado quero também fazer um apelo aos prefeitos saber que eles representam o povo que eles representam o judiciário que lá está não é precisar chamar o judiciário para somar não os prefeitos representam isto representam o povo da cidade representam a sociedade constituída é exigir que cada município de Minas Gerais onde passa a 381 o começo e o término dessa 381 nas leis de licitações prefeitos quando vocês estiverem estudando e o seu secretário elaborando e os nossos deputados colocar nessa lei de licitação a responsabilidade de terno de obra a responsabilidade de garantia de salário dos trabalhadores que não está garantido me mostra onde está na lei terno de obra e garantia de salários por causa de que nós estamos brincando todo mundo aqui é corajoso todo mundo aqui é forte então vamos para a frente de batalha vamos mexer da nossa legislação vamos colocar o que precisa de fato terno de obra e garantia de salário acabou aí as empreiteiras vão deixar de pagar os trabalhadores que a corda só arrebenta nas nossas costas depois que arrebenta nas costas das construtoras as construtoras não tem força não os políticos tem os deputados tem os prefeitos tem os vereadores tem então vamos mexer na lei 8666 faço essa solicitação por garantia de obras termo de serviço termo de obra e garantia de salário a construtora Brasil até hoje é séria mas pode deixar de ser séria e o sindicato vai e fala construtora Brasil está dando tombo nos trabalhadores mas até hoje não deu não mas a empresa portuguesa que aí está eu não sei que as chinesas estão dando trabalho já para o sindicato nós estamos na justiça agradeço agradeço aqui a todos vocês espero que a 381 continue denite aqui não está não então a luz vermelha está acesa e mais precisamos do rodanel precisamos do metrô precisamos de tudo quanto é tipo de obra em Minas Gerais nós temos aqui uma gama de trabalhadores desempregados falta de postura política nossa falta de interesse nosso de chamar esse povo na responsabilidade muito obrigado muito obrigado José Antônio com a palavra agora o presidente da Câmara Municipal de Teótipo Timóteo Adriano Alvarenga bom dia a todos os presentes vou cumprimentar aqui o deputado Celinho deputado da Rosângela do Vale do Aço deputado Anselmo preside nessa sessão comentar o prefeito Sebastião Quintão comentando todos os prefeitos presentes saudar aqui os meus companheiros, amigos de Câmara Luiz Perdigão Ivaí, Alexandre Marinho e Binha nós saímos lá de Timóteo hoje pela manhã mais uma vez passando por essa BR a Rodovia da Morte BR381 mas viemos discutindo dentro do veículo o risco que todas as famílias passam no dia a dia por poder ter que passar por esse trecho que vem causando várias mortes inclusive a mãe do nosso vereador Luiz Perdigão foi uma fatalidade dessa Rodovia mas os trechos que estão sendo viabilizados na BR381 tem até trago um avanço e um avanço considerável e a gente preocupa muito é com a paralisação dessa obra então nós estivemos em Brasília juntamente com o deputado Celinho procurando os deputados federais dentro dessa linha de raciocínio prefeito Sebastião Quintão que é de unificarmos mesmo as forças despidos de qualquer vaidade política para poder dar continuidade nesse trabalho e garantirmos o que? garantirmos os recursos para continuidade dos trabalhos tivemos lá com o presidente o vice-presidente da Câmara dos Deputados deputado federal Fabinho Ramalho e o mesmo garantiu com a palavra do ministro dos transportes que recurso não vai faltar que nós poderíamos traçar e dizer para todos aqui da nossa região que recurso não vai faltar recurso está garantido tivemos também com o deputado federal Mauro Lopes tivemos com o deputado federal Leonardo Quintão tivemos com o deputado federal Renzo Brás tivemos com Hélio Tom Prado e estamos buscando traçar essa linha com os deputados estaduais que nos representam com os prefeitos da nossa região com os deputados com a bancada mineira deputado federal para poder pedir a garantia dos recursos e manutenção das obras da BR-381 tem um grande avanço mas nós precisamos garantir que esses recursos estejam garantidos para que não faltem e não possam parar as obras trazendo assim esse desenvolvimento inclusive de escoamento de matéria-prima para a nossa região e a garantia da qualidade de vida e garantia de vida para todos aqueles que ali trafegam mas venho aqui muito mais hoje nesta audiência pública para poder dizer da nossa indignação em relação ao DENIT pela ponte da vergonha a ponte que liga Coronel Fabriciano a Timóteo cinco anos de enrolação e no momento oportuno que tiveram de fazer a contratação de emergência para dar resolutividade na ponte não fizeram estão empurrando a população de Timóteo Coronel Fabriciano literalmente com a barriga se o vereador se o deputado se o prefeito entra num salão de beleza se ele entra numa barbearia se ele entra num supermercado se ele entra num açougue onde que ele entra ele é cobrado pela ponte e o DENIT infelizmente não coloca a cara eu estou indignado pelo senhor Fabiano ter justificado a ausência nessa audiência de tanta importância e com tanta representatividade política por explosões no trecho eu tenho a certeza que a empresa que lá está tem a capacidade total de estar representando e ele deveria estar aqui porque quando nós estivemos com ele na última reunião no DENIT fez um compromisso conosco daquela região de assumir a responsabilidade daquela obra e não cumpriu com esse compromisso e nos tratou pelo menos a mim com um tom de arrogância e eu tive a hombridade de ir à cabeceira daquela ponte produzir um vídeo e colocar o rosto dele à frente e dizer o responsável por esta obra é o DENIT nós não estamos aguentando mais ser cobrados que esta licitação que será reaberta do dia 15 de outubro que já tiveram duas desertas e aí eu vejo incansavelmente o deputado estadual Celinho de Centro Cel a deputada Rosângela abraçando essa luta nós temos lá um movimento já que protesta em relação à ponte todos cobrando são uníssonos na relação de cobrar dessa autarquia que tome a sua responsabilidade então eu peço aqui a essa bancada mineira que possa solicitar ao senhor Fabiano respeito com aquela comunidade ele tem dito que não vai tocar tambor para louco nenhum fazer pilotecnia nós não queremos que ninguém toque tambor não nós queremos a licitação nós queremos aquela ponte de forma efetiva e que não se esqueçam também da alça para poder não deixar isolado da forma que está Timóteo e Coronel Fabriciano ao acesso a BR381 aonde todos nós temos que passar por uma passagem clandestina colocando em risco a vida de várias pessoas por não termos tido esse comprometimento com a nossa região e é essa ponte que eu estou dizendo aqui hoje e com um tom mesmo de retaliação a quem está à frente àquela cadeira aqui em Minas Gerais digo já tem vários acidentes e nós já tivemos inclusive fatalidade aproximadamente 60 dias atrás morte naquela ponte então nós temos que unir forças a bancada do município de Timóteo está aqui representando um terço representando os 15 vereadores para poder dizer a vocês deputados estaduais que nós estaremos junto com vocês nessa luta e nós precisamos muito do apoio de vocês para que nós possamos estar sensibilizando o DENIT e que essa ponte possa sair do papel o mais breve possível muito obrigado a todos muito obrigado vereador Adriano presidente eu gostaria só aqui de dizer aqui com a fala do vereador Adriano que nesse acidente caiu um caminhão dentro do rio e isso ocasionou lá um problema sério e nós tivemos lá grave um grave acidente e outros acidentes menores também então o vereador aqui colocou muito bem vereador que realmente esse acidente ocorreu lá muito obrigado deputada Rosângela Reis com a palavra o vereador Simval Jacinto Dias de João Molevati senhor presidente meu nome é Simval Jacinto Dias sou da cidade de João Molevati eu estou no meu sexto mandato até estou esquecendo sexto mandato vereador eu entrei em vereador na década de 96 aí quando foi em 98 saiu no estado de Minas Gerais duplicação da 381 de Belo Horizonte a João Molevati está garantido aqui nós fizemos uma reunião aí o pessoal de governador Valadares fizeram a manifestação que queria a duplicação que estendesse até em governador Valadares aí eu mas os colegas vereadores tivemos em governador Valadares onde fizeram audiência pública criou até uma comissão lá eu fiz parte da Anaé e está aí até hoje então eu hoje estou completando esse ano agora 21 anos de vereador e até hoje nós estamos vendo essa luta aí mas eu antecipei aqui que você fica meio emocionado que você pega o microfone aqui que está na Assembleia Legislativa vou sair e cumprimentar aqui meus cinco quatro vereadores aqui o colega vereador Djalma Bás presidente da Câmara Municipal vereador Belmar Diniz vereador Fábio da Proiteu Gentil Lucas Bicali então nós a Câmara de João Malevado está aqui nós somos 15 vereadores tem cinco aqui hoje mas está bem representado eu valorizo muito o Poder Legislativo eu toda a vida o presidente está aqui é o terceiro mandado dele como presidente da Câmara de João Malevado eu valorizo muito porque eu acho que a coisa começa de baixo então o Poder Legislativo tem muita força eu sempre falo na Câmara Municipal que o Poder Legislativo tem mais força que talvez até o Executivo porque nós que votamos projeto nós que votamos orçamento nós que damos autonomia do prefeito ou mesmo o governo do Estado e a Presidente da República governar tudo isso que está acontecendo no nosso país nós vimos aqui o presidente do sindicato falando aqui contou até não tira razão dele de defender a sua categoria até criticando lá atrás o ex-presidente Fernando Henrique mas eles tiveram o PT tiveram o governo durante 12 a 13 anos esqueceu da 381 então quando falam da corrupção cobando das empreiteiras que estão aí hoje quantas corrupções que tiveram na Udebrecht nas outras esse cara calado eles não manifestaram hoje a dignação do governo federal durante 13, 14 anos roubou nossa saúde roubou as estradas roubou a educação roubou a nossa dignidade que hoje o Brasil hoje não tem credibilidade então graças a Deus que surgiu um homem herói que eu agradeço o povo agradece ele que é o Sérgio Moura que está aí realmente levando isso a acontecer voltando nós a acreditar na sinceridade do nosso país então isso aí é muito bom eu vim aqui hoje é porque eu estou acreditando eu estou acreditando e hoje nós estamos vendo aí as empresas alugianas as empresas que estão na frente do DENIT hoje tocando as obras mas hoje eu tenho certeza que eu não vou citar nome aqui das empresas que envolveram corrupção para dar dinheiro para o governo federal e até compando os parlamentares compando o congresso compando os deputados federal e compando a Câmara do Senado então comprou todo mundo e não deu de fazer o papel de fiscalizar não deixar fazer isso deixou não estou tudo no balaio então nós ficamos muito tristes então a partir do ano que vem que vai vir a eleição aí vai ficar muito difícil votar mas graças a Deus agora para frente vocês vão ver as coisas andar porque lá 21 anos atrás isso não acontecia não não acontecia a sinceridade de trabalhar de acompanhar mas hoje a fiscalização motor o Ministério Público está mais de perto hoje os parlamentares estão voltando mais de perto já estão vendo aí nós estamos vendo aqui o anel rodoviário que está contendo a obra do DENIT está acontecendo todo dia matando gente e eles não olham que é domínio deles está invadindo as BR as laterais e eles não cobram então isso que a gente passa a ter mas eu acredito eu acredito no Poder Legislativo para banizar todos vocês que estão aqui hoje que acreditam ainda na política que a política essa vai melhorar com política com política nós não podemos virar as coisas para política parabenizar o deputado aqui que é correté como é que é o Celinho Celinho Distracel Distracel parabenizar que eu vim aqui hoje eu acredito eu acredito eu tenho certeza eu acredito muito nessa embele legislativa que há de nós se não fossem vocês aqui mas eu tenho certeza que invita de às vezes dar muito corretos de chave para esse governo do governo de Minas que está aí que também é do mesmo saco então acompanha de perto que essa turma é perigosa acompanha de perto aí parabenizar vocês aqui pelo trabalho e vão continuar trabalhando você que é representante do sindicato tem que cobrar aí também continua cobrando essa turma lá de cima pode ter certeza que sim e pode ter certeza que a Norberta de Breche não tem nada a ver não tem nada a ver com o que os patrões dela fizeram e o Michel Temer e o Michel Temer ajudou a governar e o Michel Temer ajudou a governar ele desde o início está lá hoje muito obrigado vereador Simval Jacinto do município de João Molevade com a palavra agora e onde Gonçalves gente boa tarde a todos nós somos da comissão que estamos sempre parando a BR para pedir a duplicação perdemos o pessoal na van dos meninos não sei se vocês lembram na época do acidente foi quando a gente começou a parar estamos cansados de audiência pública na verdade não querendo falar queria agradecer Luquinha primeira vez que um prefeito de Caeté senta com a gente que vem com a gente de uma audiência pública muito obrigada tá mas todo ano que tem campanha é assim somos chamados para audiência pública ano passado foi por causa da campanha para prefeito com o atual prefeito de Sabará que ajudou muita gente na duplicação mas hoje nem está aqui não sei nem porquê e ano que vem pela eleição para deputado agora gente que quer perguntar para vocês que perde pessoas todo dia naquela BR gente nós ficamos parados lá pedindo muita gente panfletando pedindo a duplicação demais da conta fomos a Brasília fomos milhares de lugares pedindo a duplicação eu ouvi falando aí que parar a BR é uma coisa assim se a gente não para pedindo a duplicação a gente para com o acidente lá com morte normal o que a gente pode fazer tem saída tem gente o senhor acha que tem saída eu acho que tem e o que a gente tem que fazer a gente tem que unir mas como unir vocês os vereadores os prefeitos os deputados os senadores e marchar para Brasília é lá que tem a solução nós devemos ficar de cá fazendo ações isoladas é ação conjunta nós que temos o poder temos o voto você eleitora você tem seu poder o prefeito tem seu poder tem seu voto tem sua liderança o deputado tem sua liderança nós vamos unir o que não aconteceu ainda não tinha que acontecer essa marcha para Brasília de todos os vereadores são alguns vereadores todos todos os prefeitos todos os deputados todos os senadores você vai ver que a coisa vai mudar pois é a gente como povo está à disposição será que os políticos estão? quem que vai encabeçar isso? porque a gente quer a solução o prefeito esse velho aqui está a sua zona tá a gente precisa de solução vou te dar meu celular você me liga 999 81 999 0 estou 24 anos no ar para te atender gente honestamente vocês me desculpem é muito válido a audiência pública mas nós precisamos de solução a audiência nós já fomos em milhões solução é muito técnico muito bonitinho cada um entende do que está falando nós somos um povo entendemos de solução e de ação nós não entendemos de nada técnico não entendemos de ação nós precisamos de ação nós estamos pedindo vocês pelo amor de Deus a gente não aguenta carregar caixão mais não gente a gente não aguenta Caetano esporta isso mas não eu vi uma senhora que perdeu um filho entrando tá onde eu trabalho ela era uma pessoa dinâmica hoje ela está de muleta o filho dela que morreu e ela morreu junto com ele a gente não perde só o parente nisso não a minha sogra ela envelheceu 200 anos tem que ver o rosto dela gente não existe uma festa mais em família será que vale para a gente vir aqui toda vez para poder escutar que não tem dinheiro que não tem isso que não tem aquilo todo dia assistir televisão que está mala de dinheiro tudo de dinheiro em todo lugar pelo amor de Deus gente pelo amor de Deus pensa põe a mão na consciência vem ajudar o povo mesmo vamos montar o que ele falou é uma frente entendeu nós já fomos com ônibus com mais de 50 pessoas com 50 pessoas para Brasília Caetano está sempre à disposição para ajudar sempre tá estamos aqui para ajudar Caetano sempre esteve nessa luta e a gente sempre vai estar mas nós precisamos de solução a gente não aguenta mais o debate mas para lá e para cá não me desculpa obrigado obrigado Ione com a palavra a doutora Érica doutora Érica é minha? Rangel Portelo do movimento da ponte desculpa boa tarde a todos eu cumprimento a todos na pessoa do presidente meu nome é Érica eu moro em Belo Horizonte e Patinga eu trabalho nos dois lugares quero cumprimentar o prefeito da minha cidade que eu nasci em Patinga eu tenho a honra de sempre chamar minha cidade de Belo Horizonte sou de coração referente a esse movimento essa senhora que me antecedeu me desculpe não lembrar o nome é Ione ela pelo menos ela foi convidada o pessoal do movimento da ponte nem isso foi que pese ser um grupo que vem as duras penas fazendo movimento panfletando distribuindo informações para os veículos que estão passando na ponte inclusive dia 23 deputado teve mais um movimento na ponte talvez os deputados da região não saibam disso mas o presidente da Câmara de Timóteo deve saber o presidente do DENIT eu até achei estranho dele estar aqui porque ele não veio à Assembleia mas ele foi onde o povo estava ele foi na região do Vardo Aço ele foi transparente no que estava acontecendo lá na época falou que não ia mentir porque ele não estava ali para falar mentira ele nos relatou que precisava inclusive estadualizar a obra para o DENIT de Minas Gerais poder tomar providências mais efetivas na ocasião vários parlamentares que ali estavam presentes se dispôs a ajudar nesse intento me parece que o deputado Domingos Sávio esteve em Brasília tentando fazer essa articulação depois o deputado Leonardo Quintão também e confesso que eu não sei o resultado se essa obra já foi estadualizada fica aqui também essa pergunta na ocasião o Fabiano ele pediu 90 dias para nos dar uma resposta então as pessoas que vem atacando eu não estou aqui para defender órgão nenhum eu estou aqui para defender uma postura de uma pessoa que assumiu um compromisso e até no presente momento vem cumprindo arrisca esse compromisso que assumiu ele nos pediu 90 dias para poder dar um posicionamento referente à reforma ou à construção da ponte nisso eu estou falando apenas da ponte viu gente vou falar da BR 381 eu já foi feito o doutor Walter gente estou lendo aqui porque eu estou falando em nome da comissão as pessoas estão me passando informação como eu fico em Belo Horizonte é difícil de acompanhar o doutor Walter Cassimiro e o superintendente Fabiano eles falaram que já está para poder fazer o edital referente à ponte nós não sabemos se ela foi oficializada e eu acho engraçado vereador eu gostaria que o senhor respeitasse porque o senhor ri de uma situação da mesma forma que tem o DENIT ele faz a parte dele a câmara nem sempre o que o senhor nem sempre o que o senhor promete só consegue cumprir na câmara a gente sabe como é que é a questão pública está o nosso prefeito aqui também uma coisa é o que nós queremos outra coisa é o que nós podemos fazer são questões diferentes e nós precisamos de aprender isso que eu acho que é isso que nós precisamos de aprender o que é público e o que é privado o que nós podemos ou não podemos fazer e deixar de prometer aquilo que não tem condição de fazer e quando prometer que cumpra porque o povo está cansado de promessas doutora érica concluir por favor eu sou uma pessoa deputada só me dá só mais um minuto por favor eu sou uma pessoa que utiliza a BR381 como eu trabalho aqui em Patinga e eu viajo a meia-noite para eu poder viajar com um pouco mais de conforto então eu sou uma pessoa que utiliza essa BR e tem uma outra questão ao deputado que eu gostaria de deixar registrado aqui que além de usuária além de representante da ponte hoje também eu advogo por algumas pessoas três construtoras da BR381 que eles fizeram a obra e não receberam está na justiça para poder receber então são pessoas que empenham seus recursos para poder fazer o projeto são obrigadas a fazer parte de uma como é que fala de uma comissão esqueci o nome que faço não, não é da empresa fugiu o nome vem uma empresa igual a Isolux ela veio pega a obra e depois subcontrata as construtoras concessionárias eles fazem isso então o que acontece nós estamos vendo famílias ficando sem emprego empresas passando dificuldades financeiras e quando chega no poder judiciário também tem um problema muito sério nesse caso da Isolux chegou o absurdo o absurdo isso eu gostaria que vocês tomassem providência pelo seguinte foi as empresas foram chamadas a justiça federal a obra já estava iniciada fizeram um acordo para poder concluir a obra por questões de segurança as pessoas foram fizeram a obra quando foi receber o dinheiro ele está ele está numa conta judicial sem a pessoa poder ter acesso porque a justiça federal entendeu em anular o processo então as pessoas assim conclui por favor então as questões elas são muito são muito graves e é preciso o deputado uma frente parlamentar mas uma frente parlamentar não para fazer política uma frente parlamentar para a gente buscar resultados e essa frente ela não deveria ser uma frente parlamentar deveria ser uma frente das pessoas que utiliza 381 uma frente de deputados federais estadual prefeitos vereadores você entendeu mas não como um palanque político vamos colocar um fim nessa história nós não podemos perder dinheiro como estão perdendo a 381 obrigado muito obrigado doutora Eco para finalizar daqui um pouquinho daqui um pouquinho daqui um pouquinho então com a palavra o vereador Adriano gostaria só de dizer para a dona Erika doutora Erika se é quem quiser que eu chame depois você me apresenta o doutorado da senhora que nós em momento algum estamos fazendo ato político se nós estamos cobrando é porque nós vivenciamos na pele e moramos em Timóteo nós não moramos em Fabricião e passamos em Timóteo de passagem ou em Patinga de passagem o deputado Celinho colocou notoriamente para todos os cidadãos o convite dessa audiência o que foi rechaçado pelo movimento político da ponte em prol da ponte que se diz um movimento de ideologia dizendo para as pessoas não comparecerem a essa audiência que seria mais um palanque político pelo deputado eu acho isso um desrespeito eu acho isso um desrespeito então todos foram convidados quem do movimento político que convidou qualquer da ponte que convidou qualquer política a estar presente no último sábado na ponte adesivando os carros ninguém teve a hombridade de emitir um ofício sequer a qualquer parlamentar a qualquer prefeito convidando os mesmos para poder estar presente então eu só acho uma leviandade muito grande querer usar um movimento aportado por políticos profissionais querendo fazer a política nas costas do povo para poder caluniar os políticos que realmente estão de frente na luta por essa ponte na luta pela BR-381 e na luta dos interesses sociais da nossa população sinceramente não gostaria de entrar nesse debate no nível da audiência tão produtiva que aqui está mas não poderia deixar de vir aqui colocar o meu ponto de vista porque nós estamos lá trabalhando em prol da população e dando a cara a tapa como eu disse aqui deputado Ansel quando nós entramos em qualquer local público nós somos cobrados e quando há um movimento partidário e patrocinado por políticos que querem crescer na luta de políticos honestos a gente fica muito triste então nós definimos por bem afastar e apoiar dentro do interesse social dando dando os votos de protesto de estima considerações a essas pessoas que estão desenvolvendo esse trabalho mas nós não podemos deixar que essas pessoas possam querer macular ou denegrir a imagem de quem realmente trabalha com responsabilidade e em momento algum qualquer bandeira partidária levantada pelo poder legislativo ela foi bandeira política ou bandeira que não se travestisse numa realidade do interesse público e bandeira que não se traduzisse na verdade nós lutamos quem executa é a administração quem legisla e fiscaliza são os parlamentares do município de Timóteo e de todas as regiões portanto gostaria de deixar esse tom aqui desabafo e dizendo parabéns por essa audiência precisando de unir forças despido de bandeiras partidárias nós estaremos prontos para poder unificar vocês muito obrigado obrigado vereador Adriano com a palavra vereadora Inês de Bom Jesus do Amparo para finalizar é a última inscrita para a gente partir para a fase final dessa reunião por causa inclusive do nosso tempo regimental com certeza procurarei ser breve mesmo porque os assuntos quase que estão esgotados e bem objetiva para que as pessoas possam apreciar o que eu tenho sentido é a ousadia do jovem com a experiência daqueles que trilharam o longo caminho aqui na mesa eu fico muito feliz de cumprimentar aqui o Quintão que há muitos anos a gente perpassa o mesmo caminho da política eu estou no meu nono mandato são oito mandatos de vereadora um de prefeita defensora pública aposentada do estado e sempre na defesa dos hipossuficientes a Rosângela Reis sempre tem tomado um lanche com o Guiomar espero que eu tenha oportunidade de fazer o mesmo meu amigo o meu colega de faculdade brilhante deputado nunca que acontece de eu poder apoiá-lo mas meu coração está sempre torcendo para as suas vitórias desde os debates do DEA da faculdade o Celinho um prazer muito grande conhecê-lo oportuna esta audiência pública não obstante elas serem repetitivas ao longo vamos dizer eu estou com 40 anos de vida pública mas elas são importantes o senhor aí o português eu eu estive em Portugal e ao chegar então a guia disse para nós assim né está vendo aqui esse viaduto que corta o rio de Tejo foi construído com dinheiro do BNDES então enfim é uma maravilha uma estrutura maravilhosa feita com o nosso com o nosso dinheiro aqui e é por isso está todo mundo mesmo indo para Portugal disseram aqui que o pessoal não gosta do Brasil gosta de Portugal mas gosta do exterior realmente está todo mundo indo para o exterior mas na hora que acontece uma catástrofe a FAB do Brasil tem que buscar enfim essa troca mesmo não há ação de palmas com a mão só o representante da empresa excelente empresa a gente passa na BR para lá e para cá realmente chorar nossos defuntos na BR seria fazer barreiras de caixões desde Belo Horizonte até Valadares e outras mais dispensando até ter os cemitérios locais meu amigo deputado que eu tenho muito apreço nozinho sempre presente Luquinha meu amigo de muitos anos todos os dois me falaram o meu nome aqui eu fico muito feliz o Tito Torres também esteve aí gente o que está acontecendo no mundo e é preciso que a gente avalie isso com muita profundidade é a ausência do temor a Deus por quê? porque a inversão de valores que está hoje transitando não só pelos meios políticos não só pela BR 381 mas pela sana assassina da ausência de recursos para os hospitais que as pessoas estão ali sofrendo morrendo sem ter sequer alguém para ali levar e digo para o senhor o senhor veio de marinha para a Santa Casa eu estou visitando a Santa Casa parabenizando a doutora Filó que é um baluarte na defesa e respeito do ser humano naquela casa e ficam ali pessoas do interior por quê? porque ninguém tem responsabilidade para construir ao longo dessas BRs pronto-socorro que possa ser regionalizados para trazer todo mundo nas ambulâncias nessas estradas terríveis para vir para Belo Horizonte onde concentra todos os problemas mas não concentram os recursos que vão todos para Brasília e é por isso que a própria palavra de Deus disse onde está o dinheiro está o homem e está a roubalheira e não adianta falar com quem começou com quem está passando e com quem está terminando porque se nós não mudarmos o nosso sentimento não trouxermos efetivamente para dentro do coração de cada um de nós Jesus Cristo nós vamos estar tramitando com caixões com sofrimento alheio e os ilustres ricos deste país locupretando sobre o sangue daqueles que não tem culpa e até hoje até hoje enganam a população com promessas vans senhores deputados nessa renovação de história de vida novo rumo se apresenta para o país eu no meu 61 anos de idade que faço agora dia 1º de outubro no domingo eu tenho orgulho honra de ter trilhado a vida pública por 45 anos se eu errei se eu acertei eu tenho certeza foi porque eu quis fazer o bem e é por isso que a sociedade de bom Jesus do Amparo e todos estão me ouvindo e muitos amigos que estão aqui sabem que eu venho lutando com a verdade com as dificuldades e realizando obras está aí testemunha Gustavo Santana na pessoa do seu honrado pai o o o Zé Santana de Vasconcelos porque eu queria pegar o Vasconcelos e fiquei que vocês ficam Bernardo Santana Gustavo Santana Zé Santana mas enfim está tudo bem então que essa novidade conclui por favor que essas audiências públicas continuem sim vocês falaram aí levar povo gente nas cidades pequenas nós não conseguimos gente nem que para compor os conselhos municipais porque o povo não quer participar porque nós temos um regime presidencialista e todo mundo acha que é o líder que é o deputado que é o presidente que é o padre que é o pastor que vão resolver o problema enquanto eles não tomarem e serem autores da história em vez de serem vítimas a troco de cimento a troco de porcariada como aqui foi dito não há mudança nesse país simplesmente uma mudança de etapas de vida uns vão outros vêm mas os problemas são os mesmos muito obrigado Obrigado Inês com a palavra para as suas considerações finais o deputado Celinho de Cintrocel Presidente eu quero fazer as considerações finais e até fechando deixando aqui algumas considerações importadas primeiro alguma coisa foi falada aqui que eu não concordo foi falado por algum parlamentar aqui que nada se fez pela BR 381 Norte grande em verdade tem sim muita coisa feita pela BR 381 Norte e eu destaco o governo que fez pela 381 Norte foi o governo da Presidenta Dilma que deu a ordem de serviço para início das obras da BR 381 ao ouvir do representante da empresa consultora Brasil que já foram realizados no lote 7 de 45 a 50% do que está previsto no cronograma isto também é importantíssimo e podendo chegar 27% de pavimento depois de tudo concluído e temos um lote 3.1 em andamento é claro é muito claro que se nós tivéssemos por parte do governo federal os recursos necessários para poder executar a obra da BR 381 Norte eu tenho certeza que a empresa consultora Brasil já teria entregue os dois lotes tanto o lote 3.1 quanto o lote 7 e estaríamos no lote 4 e no lote 8A como foi colocado que são os lotes que tem condições de receber ordem de serviço porque os outros nem ordem de serviço nem projeto nem anteprojeto nós não temos isso fique muito claro e uma audiência que nós estamos realizando aqui e aí com todo carinho com todo respeito a Ione vou dizer para a Ione entendo a indignação dela mas essa propositura dessa audiência assinada por três deputados da casa deputado o deputado Anselmo José Domingo e o deputado Gustavo Santana foi no sentido de trazer para quem preocupa e tem interesse pela 3.8.1 que são vocês líderes políticos prefeitos vereadores que tem a necessidade e cobra da 3.8.1 ter conhecimento das obras eu quero lamentar aqui a ausência do doutor Fabiano e até me estranho falo com todo respeito tenho um carinho muito grande do doutor Fabiano e reconheço o trabalho que o doutor Fabiano tem tido com a 3.8.1 o carinho o compromisso para que ela possa ser uma verdade mas como também o doutor Fabiano abraçou a questão para buscar resolver a questão da ponte que liga o Fabiciano Timota mas eu quero lamentar a ausência dele porque foi ele mesmo doutor Fabiano que me pediu que fizesse a propositura da audiência para poder dar notoriedade das obras da duplicação da 3.8.1 lamento a ausência dele mas vamos apresentar aqui um requerimento para que a Assembleia possa oficiar a ele para ele voltar a comissão de transportes e obras públicas da Assembleia para poder dar um desclarecimento não facione politicagem nunca fiz audiência pública para receber mérito nenhum populismo eu posso dizer para você o seguinte eu já participei de várias lutas pela duplicação da 3.8.1 e vou continuar brigando como todos brigam como todos querem ver essa 3.8.1 agora aqueles que querem fazer politicagem eu só quero esperar 3.8.1 pronta a ponte pronta eu não faço esse tipo de política eu trabalho dentro da política com seriedade e transparência quero ainda falar para a doutora Érica que o meu mandato como deputado sou do Vale do Aço eu tenho a origem do movimento sindical eu tenho todo respeito doutora Érica as suas considerações mas a todo movimento que eu sou chamado eu faço presente não fui no movimento da ponte porque ali está se tratando de um outro foco e eu não participo disso eu não participo não compactuo com isso eu compactuo da luta e aí se a doutora Érica quiser me dar a alegria de poder comparecer ao meu gabinete eu vou te mostrar quantas audiências eu já fiz em Brasília em Belo Horizonte atos aqui dessa assembleia visita técnica a ponte de Fabriciano buscando uma solução para ela nós temos trabalho mas também não queremos fazer nenhum tipo de politicagem agora deixa para mim claro eu estou sentindo que a duplicação da 381 está ameaçada nós estamos sempre ameaçados em relação a essa obra e quando nós propusemos ainda a celeridade eu conversei com o prefeito o prefeito presidente de campo presidente de câmara para poder vir essa audiência aqui porque eu tenho certeza como está aqui o prefeito de Caeté como está aqui o prefeito de Patinga Sebastião Quintão como teve de Valadares como teve todos os outros prefeitos que estão aqui é porque eles têm interesse na duplicação da 381 e são atores importantes na 381 e a audiência ela tem um sentido é unificar força política para não deixar a obra parar o sentido dessa audiência pública é não vamos admitir a paralisação das obras da 381 e se os políticos de Minas Gerais 53 deputados federais 77 deputados estadual prefeitos do entorno da 381 presidente de Câmara vereadores não lutar as obras vão parar e aqui eu pergunto quem me garante que tem empenho para outubro novembro e dezembro qual o orçamento que está previsto para 2018 para BR 381 a audiência tem essa propositura de unificarmos entendimento e força política para garantir os recursos necessários para a obra não parar gostaria muito e a minha vontade de ver lote a lote sendo feito simultaneamente mas isso é impossível diante de uma realidade financeira que nós estamos vivendo mas se nós construímos despido de vaidade despido de vaidade pessoal que eu acho que tem muito nós vamos encontrar força Flaviano fez aqui representando a FIENC pedindo um apelo para todo mundo acessar o movimento BR 381 o movimento que pede o povo que usa a BR 381 tem que todo mundo movimentar para que aquele governo que está lá em Brasília possa entender tem mais de 100 mil pessoas apelando pedindo apoiando a duplicação da 381 agora ouvir eu ouço promessa eu não faço doutora eu simplesmente seguinte eu faço o mandato de deputado agora sabe quem tem feito promessa quem tem feito promessa e não cumpri deu denite que prometeu várias vezes resolver o problema da ponte e não resolveu mas eu reconheço na pessoa doutor Fabiano que ele está empenhado para poder buscar uma solução para essa ponte e agora já temos notícia que daqui a 10 dias tem um edital de licitação para a ponte nós esperamos que seja publicado mas nós queremos mesmo doutora Érica é que o edital não fracasse ele não cai como deserto porque edital já foram feitos quatro quatro e nós estamos buscando é entendimento despido de vaidade nós estamos juntando a todos os deputados federais e os deputados estaduais para poder resolver o problema é isso que nós queremos fazer e a nossa audiência pública vai ao encontro disso e o que que aconteceu em relação a ponte o doutor Fabiano conseguiu delegar poderes a ele para que ele pudesse tocar o projeto da ponte e ele mesmo publicar um edital então esperamos agora da 381 é tão importante como a ponte agora a briga nossa está aqui hoje declarada e caminhando nesse sentido para não faltar recursos para não para a obra eu quero fazer uma proposição nosso querido e amigo deputado Mourão que defende incansavelmente essa obra da 381 ele propôs criar uma frente parlamentar eu proponho e aqui estou diante de muitos políticos e políticas é que nós possa fazer a criação de uma comissão não frente parlamentar porque essa casa aqui por legislação nem pode criar frente parlamentar a assembleia não reconhece frente parlamentar mais mas nós criarmos uma comissão de acompanhamento das obras da br381 a ser composta por quem nós queremos que a comissão seja composta demite pelas empresas que estão trabalhando a obra que aqui no caso é SED pelo governo do estado de Minas Gerais pelos prefeitos pelos vereadores e pelos deputados federais e estaduais e essa comissão é que vai acompanhar e fiscalizar a obra e que vá a Brasília junto com o entendimento do prefeito Sebastião Quintão e que de muita sabedoria colocou nós temos que fazer pressão é lá no congresso é lá no governo federal e não 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 podemos brincar com isso porque Minas está realmente desprestigiada por esse governo federal desprestigiado e para eles tem outras rodovias muito mais importante do que a 381 ouvi de ministro eu escuto agora eu quero ver nós vamos fazer e não vai faltar recurso então encaminhamos nesse sentido encaminhamos com essa posição não admitimos falta de recurso não admitimos paralisação da 381 não admitimos mais um fracasso do edital de licitação da ponte que liga o Fabriciano a Timote o que da ponte está até nova tem 5 anos a duplicação da 381 tem quantas décadas que está sendo reivindicada quantas décadas então vamos propor nesse sentido e aí além de criar essa comissão eu estou fazendo apresentando dois requerimentos um primeiro requerimento é que Assembleia Legislativa de Minas oficie o doutor Fabiano Martins da Cunha superintendente regional do DENIT objetivando o comparecimento desse superintendente em audiência pública desta comissão a ser agendada a fim de que sejam prestadas a esta casa maiores informações sobre a situação atual das obras de duplicação da BR381 e o respectivo cronograma e recursos para a duplicação da 381 esse requerimento eu estou apresentando para que possa ser aprovado e encaminhado ao superintendente do DENIT ao mesmo tempo que de acordo com o regimento interno considerando a natureza estratégica e sua relevância no cenário nacional seja oficiada a bancada mineira no congresso nacional de deputado federal e também o ministério dos transportes no sentido de que seja garantida a inclusão na lei orçamentária de novos recursos financeiros que venham garantir a conclusão das obras de duplicação da rodovia BR381 norte bem como o fiel cumprimento do cronograma de sua conclusão apresento esses dois requerimentos para que a gente possa dar seguimento à audiência pública a audiência pública não teve nenhum caráter político nenhum caráter político partidário eleitoral ela tem o sentido de apoiar pressionar governo federal para resolver os problemas necessários aqui que nós vivemos ele que é a falta da duplicação da 381 e a construção que nem é reforma da ponte que liga o Fabriciano de Timóteo que ela já não tem mais condição nem de ser reformada ela tem que ser demolida jogada no chão e feita outra e essa decisão parte pelo Odenite é obra deles é do governo todas as duas obras agora brincar com essa 381 obra de uma complexidade muito grande é o maior um dos maiores investimentos do DENIT um dos maiores investimentos do DENIT e se as forças políticas de Minas Gerais sem vaidade não fizeram essa pressão nós vamos ficar mais uma vez assistindo o discurso ouvindo o discurso e sem nenhuma vaidade nós temos que propor essa unificação por isso que eu faço esse encaminhamento né e continuarei como membro efetivo da comissão de transporte e obras públicas da Assembleia como parlamentar como interessado lutar junto com vocês porque eu sozinho não tenho valor nenhum mas junto de vocês nós vamos conseguir garantir o suficiente recurso para a execução dessa obra é isso minhas considerações e agradeço imensamente a cada um dos prefeitos vice-prefeito vereadores vereadoras lideranças de ONGs de qualquer entidade que participou dessa audiência pública porque nós estamos quase encerrando já são quase 14 horas mas o entendimento é não permitiremos a paralisação da duplicação da 38 um grande abraço para todos vocês muito obrigado deputado Celinho de Sintrocel ficam recebidos esses dois requerimentos apresentados pelo deputado Celinho dois requerimentos também apresentados pela deputada Rosângela Reis um que fala da dotação orçamentária ampliada para a continuidade da obra e outro que fala a não interrupção dos recursos todos eles também encaminhados ao Ministério do Transporte Ministério da Casa Civil e ao Presidente da República registrar aqui que eu sou testemunha da atuação dos deputados que são daquela região Celinho em todas as reuniões aqui dessa comissão ele é muito ativo nessa questão desde a época das licitações ele foi o representante dessa comissão para ir em Brasília acompanhar as licitações que foram feitas naquela época do deputado Nozinho que também atuante sempre questionador na questão desta rodovia deputada Rosângela Reis também constantemente no início desse mandato ela e o deputado Vander Borges nos levaram no DENIT para estar acompanhando passo a passo e desde então sempre ela atuante na questão dessa obra da 381 então eu tenho observado isso durante esse tempo em que estou nesta comissão eu não poderia deixar de maneira nenhuma de registrar que este presidente ficou bastante insatisfeito com a indelicadeza do superintendente do DENIT aqui de Minas Gerais o Fabiano não estou falando questões pessoais nem nada mas a indelicadeza dele ter confirmado a presença e ter vindo a esta casa hoje pela manhã confirmado pelo deputado Gustavo Santana e não participar desta audiência pode ter suas justificativas mas infelizmente foi uma ação bastante delicada da parte dele de não estar aqui presente e esclarecer todas as pessoas que vieram de várias cidades distantes que enfrentaram essa rodovia ontem à noite hoje pela manhã para que estivessem todos aqui com esse número de deputados prefeitos vereadores vereadoras vice-prefeitos e infelizmente ele era uma pessoa importante ser ouvida aqui e ele não esteve presente e nem mandou uma pessoa que pudesse esclarecer as dúvidas que pairam para todos nós então deixo aqui registrado a insatisfação nossa com a ausência do doutor Fabiano e cumprindo a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença de cada um de vocês dos deputados convidados o público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma boa tarde a todos e aí